São 14 horas. Boa tarde, gente. É com uma alegria muito grande, enorme no coração, por esse momento tão importante para simonir, programa de pós-graduação em nutrição e para mim também, que eu declaro então aberta a sessão de defesa de doutorado de simonir Urbano da Silva. O título da tese é Distorção do Teixe Corporal e Estilo de Vida em Adolescentes Brasileiros. Essa tese, como eu disse, ela foi defendida do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, acho que eu errei o nome, e a banca é composta por mim, Tênia Mara Baioca de Carvalho, orientadora da simonir, e pelo professor doutor Pedro Israel Cabral de Lira, da Universidade Federal de Pernambuco, a quem agradeço imensamente a honra de participar dessa banca. Professora Maria Natasha Toral-Vertorim, que aqui está como membro externo, que ela é do Departamento de Nutrição, do Programa de Pós-graduação em Educação Humana. Professor doutor Ivan Ricardo Zimmermann, que já foi externo e agora é interno do nosso programa, do Programa de Saúde Coletiva. Muito obrigada aos professores por engrandecerem esse momento e saúdo também todos os presentes do grupo de pesquisa, do nosso grupo, que depois vamos ter oportunidade de falar para todos. A Simone tem até 50 minutos para fazer sua apresentação, mas ela vai usar um tempo menor para não cansá-los, e depois, então, a gente começa a aguição. Então, mais uma vez, uma boa tarde e passo a palavra, então, para a Simone, para a sua apresentação. Boa tarde a todos e todas. Como a professora Kennedy disse, meu nome é Simone, eu sou dissente do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Brasília. Eu vou pedir licença a vocês, eu vou fazer minha apresentação olhando para o lado, porque eu estou com os slides abertos, tá? Em outra tela, tá? Então, durante o processo da apresentação, eu olharei para esse lado de cá. Eu apresentarei a vocês a tese de doutorado, Distorção do Peso Corporal e Estilo de Vida em Adolescentes Brasileiros. O trabalho, ele foi orientado pela professora doutora Kenia Mara Baiocchi de Carvalho, e co-orientado pela pesquisadora doutora Laura Augusta Barufaldi. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a disponibilidade da banca, né, em ler o trabalho e estar aqui presente nesta tarde. Bem, a apresentação, ela seguirá a estrutura da tese. Então, eu iniciarei pela introdução e pelo referencial teórico, depois seguirei para os objetivos, os métodos, e aí que enfatizando o estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes, o Érica, que deu origem a esta tese, os resultados de discussão, aqui divididos em artigo 1 e artigo 2, e por fim, as considerações finais. Queria contextualizar um pouco para vocês sobre a adolescência. Ela é um período de transição, marcado pela formação de hábitos. É também um importante período para a consolidação da imagem corporal. Essa imagem, ela é um construto multidimensional, que é composto pela representação mental do tamanho corporal, ou seja, a percepção, além dos pensamentos, sentimentos e atitudes sobre o próprio corpo. O desenvolvimento da imagem corporal, ele inicia na infância, lá e durante a adolescência, e ele é influenciado por fatores individuais, como a auto-percepção do corpo, relacionais, como opinião de família e amigos, e também ambientais, como exposição à mídia e, atualmente, às redes sociais. A distorção do peso corporal, ou weakness perception, que é o termo mais utilizado nas publicações em inglês, ela acontece quando há uma discordância entre o estado nutricional e a percepção da imagem ou do peso corporal. Ela pode se manifestar como subestimação do peso, quando o indivíduo se percebe menor do que o seu tamanho real, ou superestimação do peso corporal, quando o indivíduo, então, se percebe maior do que o seu tamanho real. A distorção do peso corporal, ela tem sido associada a alguns transtornos alimentares, a dietas restritivas, a saúde mental comprometida e também ao uso de substâncias, como cigarro, álcool e também algumas drogas. Quando a gente pensa em adolescência, temos que considerar também variáveis de estilo de vida. Sabemos que a alimentação inadequada, o consumo de tabaco e álcool, são fatores de risco em comum para doenças crônicas não transmissíveis. Pensando especificamente na alimentação, os padrões alimentares são um conjunto de alimentos e nutrientes consumidos por determinada população. Os estudos que investigam os padrões alimentares, eles consideram o efeito sinérgico dos alimentos e nutrientes, em detrimento dos fatores isolados. Por esse motivo, os padrões alimentares, eles têm sido amplamente utilizados na epidemiologia nutricional, principalmente nos estudos de associação com alguns desfechos de saúde, como doenças cardiometabólicas e também obesidade. Ainda sobre o estilo de vida na adolescência, o uso de tabaco é preocupante, pois ele aumenta o risco de dependência à nicotina e dos efeitos negativos na saúde, que podem perdurar por toda a vida. O consumo de álcool, por sua vez, está relacionado a problemas escolares, violência, comportamento sexual de risco, uso de outras substâncias, além também de danos cognitivos e neurais aos adolescentes. E aí, considerando essa distorção do peso corporal e o estilo de vida na adolescência, o que a literatura nos traz? Que a direção entre a distorção do peso corporal e o consumo alimentar ainda é inconsistente. E, além disso, são escassas as investigações que utilizam os padrões alimentares como método de investigação do consumo alimentar. Já a associação entre distorção do peso corporal e o uso de cigarros e consumo de álcool em adolescentes, ela é mais consistente na literatura científica. Nesse quadro, nós sintetizamos os resultados dos estudos de associação entre distorção do peso corporal e consumo alimentar. O que nós encontramos? Que, de fato, há uma inconsistência na direção dessa associação. Tanto a subestimação do peso corporal quanto a superestimação do peso, eles estão associados, em alguns estudos, com desfechos negativos de saúde, como maior consumo de refrigerantes, associação direta ao consumo de fast food ou snacks, associação inversa à ingestão diária de frutas e hortaliças e também associação direta com o consumo de refrigerantes. Por outro lado, mesmo considerando a superestimação do peso e a superestimação do peso, há estudos que associam essa distorção com indicadores positivos de alimentação, como associação inversa à alimentação não saudável, maior consumo de leite e derivados, associação inversa ao consumo diário de fast food e também de bebidas açucaradas e ainda tem um estudo chinês que mostrou associação direta com o consumo de frutas. Então, isso corrobora, com aquele slide que nós trouxemos, dessa direção que ainda é bem consistente quando a gente estuda a distorção do peso corporal e o consumo alimentar na população adolescente. Já para o uso de substâncias, essa associação já tem uma direção mais clara. Então, a maioria dos estudos, tanto para a subestimação quanto para a superestimação do peso, de acordo com o que a gente trouxe aqui no quadro 2, eles trazem maiores prevalências do consumo de cigarro e álcool, seja experimentação, seja consumo atual, que é aquele consumo nos últimos 30 dias, seja somente no sexo feminino ou ainda em estudos que investigaram ambos os sexos. Dos estudos que nós encontramos na nossa busca bibliográfica, somente um encontrou uma associação inversa entre superestimação do peso e consumo de cigarro e álcool, porém no sexo masculino. Então, frente a esse panorama, nós temos uma lacuna de conhecimento na população adolescente brasileira, que é, apesar de irrelevante, a associação entre distorção do peso corporal e variáveis de estilo de vida é pouco conhecida nos nossos adolescentes. E nesse sentido, a nossa pergunta de pesquisa foi saber se existe associação entre a presença de distorção do peso corporal e estilo de vida em adolescentes brasileiros. Nosso objetivo geral foi investigar a associação da distorção do peso corporal com variáveis de estilo de vida em participantes eutrópicos do estudo de risco cardiovasculares em adolescentes, o Erika, e os nossos objetivos específicos foram avaliar a associação da distorção do peso corporal com padrões alimentares em adolescentes eutrópicos brasileiros e avaliar a associação da distorção do peso corporal com indicadores de consumo de cigarro e álcool nessa mesma população. Vamos agora para os nossos métodos. Essa tese, ela utilizou a base de dados do Estudo de Risco Cardiovasculares em Adolescentes, o Erika, que é uma pesquisa transversal com a mostragem complexa, multicêntrica, de âmbito nacional, com base escolar, realizada nos anos de 2013 e 2014. A população do Estudo Erika foram adolescentes com idade entre 12 e 17 anos de escolas públicas e privadas localizadas em áreas urbanas e rurais de todas as capitais brasileiras e também de 246 municípios com mais de 100 mil habitantes. Temos aqui o nosso plano amostral. Esses municípios que integraram a população, eles foram divididos em 32 estratos geográficos, compostos pelas 26 capitais e o Distrito Federal, além de cinco conjuntos com os municípios de cada macro região, aqueles municípios com mais de 100 mil habitantes. As escolas foram selecionadas com probabilidade proporcional ao tamanho. Então, foi calculada a razão entre o número de estudantes e a distância da capital do Estado. E, considerando esse método, foram selecionadas 1.247 escolas em 124 municípios. Em cada escola, foram selecionadas três turmas e, em cada turma, todos os alunos foram convidados a participar do Érica. O Érica, ele teve cinco módulos, né? Foram aplicados questionais ao adolescente, à escola e ao responsável, recordatório de 24 horas, medidas antropométricas, pressão arterial, além também de exames bioquímicos. Nesse estudo, nós investigamos, né? Nós analisamos os dados provenientes do questionário do adolescente, né? Que nos trouxe dados socioeconômicos, consumo de álcool, tabagismo, transtorno mental comum, o tempo de tela, refeições com pais e também as variáveis de satisfação e percepção do peso corporal. E esse questionário, ele foi auto-aplicado, né? Por meio do PDA, que, no caso do Érica, foram os mesmos PDAs utilizados no censo de 2010, né? Por isso que a gente tem aqui a logo do IBGE. Nós também analisamos, utilizamos os dados do recordatório de 24 horas, que no Érica, ele foi coletado por meio de um software desenvolvido especificamente para a pesquisa, né? Então, aqui a gente tem a interface desse software. E também utilizamos as medidas antropométricas de peso e altura, que foram aferidos, né? Em todos os adolescentes, por meio de pesquisadores treinados e também utilizando equipamentos adequados e calibrados. Quais que foram, então, os nossos critérios de inclusão? Adolescentes de 12 a 17 anos, selecionados de acordo com o plano amostral apresentado. Aqueles que tinham dados do questionário, antropometria e recordatório de 24 horas. Adolescentes eutróficos, segundo a classificação do estado nutricional, conforme critérios da Organização Mundial da Saúde. E aí, nós decidimos, né? Por optar em analisar somente os adolescentes eutróficos, para investigar a distorção do peso corporal, sem possíveis efeitos de confusão do estado nutricional. Visto que, se fôssemos inserir adolescentes com excesso de peso, seria uma outra discussão. Em relação aos aspectos éticos, o Érica, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também dos 26 centros colaboradores, que estão representados nesse mapa. A Secretaria de Educação e também os diretores das escolas, eles forneceram o consentimento. Todos os adolescentes assinaram o termo de assentimento livre e esclarecido. E os adolescentes que participaram da coleta de sangue e em alguns estados em que o CEP local solicitou, os pais também assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O Érica, ele foi financiado pelo Ministério da Saúde por meio do DECIT, né, então, e também por meio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações por meio do CNPq. Vamos, então, para os nossos resultados, que são apresentados em formato de artigo científico. O primeiro artigo, ele objetivou avaliar a associação entre a distorção do peso corporal e os padrões alimentares em adolescentes brasileiros. Ele, um artigo que já foi publicado em setembro do ano passado na revista Plus One, então, aqui nós temos, né, a interface da página inicial do artigo, caso alguém presente que não tenha curiosidade para ver, né, os resultados de forma mais aprofundada. E, especificamente para esse artigo, nós utilizamos os dados provenientes do questionário do adolescente, do recordatório de 24 horas e também as medidas antropométricas de peso e altura. Temos aqui um fluxograma, né, de como que foram, né, selecionados os participantes desse artigo. Então, a partir daquelas escolas selecionadas, nós tínhamos cerca de 102 mil adolescentes elegíveis, os quais cerca de 75 mil participaram do Erika, destes, 71 mil 740 tinham dados, né, do questionário do adolescente, do recordatório de 24 horas e os dados antropométricos, e, por fim, 52 mil e 38 foram classificados como eutróficos e, então, inseridos, né, na análise desse artigo. Temos aqui o nosso modelo teórico que envasou a nossa análise estatística. Então, como vocês podem perceber, a distorção do peso corporal, né, aqui, como a superestimação e a subestimação, como nós apresentamos lá na revisão de literatura, ela está associada tanto a consumo, bons indicadores de alimentação, como maior consumo de frutas, menor consumo de fast food e snacks e também menor consumo de bebidas açucaradas, como indicadores ruins, né, como maior consumo de doces e bebidas açucaradas e maior consumo de fast food e snacks. Então, aqui a gente tem uma direção que ela é inconsistente. O que nós encontramos também na revisão de literatura, que o fato, né, de fazer ou não refeições com os pais, ele está associado tanto, né, aos indicadores de consumo alimentar quanto à distorção do peso corporal, a dependência administrativa da escola, que aqui nós utilizamos como proxy de condição socioeconômica, também está relacionado tanto à distorção quanto ao consumo alimentar, e também verificamos que a saúde mental comprometida, tem muitos estudos que colocam, né, associação tanto com a distorção do peso quanto indicadores ruins de alimentação, assim como o tempo excessivo de tela. Nós consideramos também nesse modelo teórico as variáveis sociodemográficas que são utilizadas também, geralmente, em estudos epidemiológicos, como raça-cor, localização da escola, faixa etária, sexo e também macro-região. Então, considerando esse modelo teórico, quais que foram as nossas variáveis de interesse? As variáveis independentes foram a subestimação do peso e a superestimação do peso corporal e as variáveis dependentes foram três padrões alimentares identificados a posteriori a partir do recordatório alimentar de 24 horas. Como variáveis confundidoras, nós utilizamos critério estatístico, né, e para iniciar a análise bruta, nós consideramos macro-região, sexo, faixa etária, raça, cor da pele, localização da escola, urbana ou rural, dependência administrativa da escola, pública ou privada, fazer refeições com os pais, sempre ou quase sempre, a presença de transtorno mental comum e o tempo excessivo de tela, que aqui nós consideramos, né, como maior ou igual a duas horas por dia. Em relação à análise dos dados, as frequências, elas foram estimadas com intervalo de confiança de 95%, nós utilizamos o Stata versão 14.0, né, sempre usando as rotinas para a amostragem complexa, né, o comando survey, estimamos a razão de prevalência a partir de modelos de regressão de Poisson, em todos os modelos, a categoria sem distorção de peso foi o grupo de referência, né, nessas análises, e as diferenças foram encontradas, foram, as diferenças encontradas foram consideradas a um nível de significância de 5%. Os padrões alimentares, eles foram estimados, então, a partir do recordatório de alimentar de 24 horas, nesses recordatórios, nós identificamos 1.128 itens alimentares que foram, foram, então, agrupados em 20 categorias, né, que estão dispostas aqui, né, na tabela 1. Então, tivemos, né, o grupo com alimentos que, a base de arroz, com alimentos à base de feijão, à base de massas, de pães, né, então, esses alimentos, eles foram agrupados, então, conforme similaridades nutricionais, né, de composição desses alimentos. A partir, né, desse agrupamento, foram realizados os testes de Kaiser-Meier-Oak e esfericidade de Bartlett para ver a aplicabilidade da análise fatorial, e aí, utilizamos como critério, né, o ponto de corte maior que 0.5 no teste que emiou, e, a partir disso, nós extraímos os fatores com análise de componentes principais, seguida de rotação ortogonal bar e max, para melhorar a interpretabilidade desses fatores. A carga fatorial maior ou igual a 0.3 foi considerada para definição dos grupos pertencentes a cada padrão alimentar, e esses padrões, eles foram nomeados de acordo com os grupos de alimentos com maiores cargas fatoriais em cada componente. para cada participante, ao final da análise, foi estimado um score fatorial, os quais foram organizados em tercis. As variáveis dependentes, no caso, os padrões alimentares, foram testadas com as variáveis independentes, e também com cada co-variável no modelo de regressão bruto. Somente as co-variáveis que apresentaram as estimativas com p-valor menor que 0.2 foram mantidas nos modelos ajustados, e as análises foram estratificadas por sexo, o que resultou, então, em 12 diferentes modelos de regressão ajustados. Na tabela 2, nós apresentamos a descrição da nossa amostra segundo o sexo, e aí percebemos que para essas variáveis aqui, essas primeiras, nós não tivemos diferença entre sexo feminino e sexo masculino. Temos aqui uma continuação da tabela 2, e aqui percebemos que entre as meninas a prevalência de transtorno mental comum ela foi maior, e entre os meninos houve uma maior prevalência do hábito de fazer o almoço e jantar na presença dos pais. As prevalências de superestimação e superestimação do peso corporal elas foram muito semelhantes, cerca de 17%, mas nos chamou a atenção que entre as meninas a superestimação do peso ela foi de 25,7%, cerca de 3 vezes mais do que nos meninos, o que corrobora também com os resultados encontrados na literatura. Os estudos em outros países eles mostram também que geralmente as meninas elas tendem mais a superestimar o peso corporal. Esses estudos também mostram que geralmente os meninos subestimam mais, mas no nosso estudo nós não encontramos diferença entre sexo para a subestimação do peso corporal. Na tabela 3 nós apresentamos então quais foram os padrões alimentares identificados na nossa análise. O primeiro padrão ele foi composto pelos grupos de alimentos de arroz, feijões, hortaliças e carnes. E por sua composição que é muito comum nas refeições brasileiras, a gente até trouxe aqui uma representação de um prato tipicamente brasileiro, nós nomeamos ele como padrão tradicional brasileiro. O segundo padrão encontrado ele foi composto por carnes processadas aqui entra presunto, mortadela, algumas linguiças, salsichas, chá e também café, pães, queijos, óleos e gorduras. E pensando na composição desses alimentos nós nomeamos ele como sanduíche de carne processada e café. Como o artigo foi escrito em inglês nós tivemos um pouco de dificuldade com esse nome, né? Se fosse em português a gente utilizaria misto quente que é muito comum também, uma combinação muito comum no Brasil de misto quente com café ou com chá e que caracteriza muito um padrão de lanche. E o último padrão alimentar encontrado ele foi composto por bebidas açucaradas, doces e sobremesas e também por snacks como pizza, sanduíche, salgadinho de pacote e considerando a composição desses alimentos nós nomeamos esse padrão como alimentos ultraprocessados e doces. Na tabela 4 nós apresentamos então a distribuição desses scores fatoriais de acordo com sexo em tercis e aí nós verificamos que no sexo masculino houve uma maior adesão ao último tercio de todos os padrões e na tabela 5 nós apresentamos a razão de prevalência bruta para as co-variáveis para a relação entre as nossas variáveis de interesse e as co-variáveis para a gente decidir então quais que entrariam no modelo ajustado. Então todos esses valores de IP que estão aqui circulados foram aqueles que foram menores que 0.2 e que entraram então na nossa análise ajustada. então para a subestimação do peso a maioria nas nossas co-variáveis elas entraram no modelo para a superestimação do peso o sexo feminino também agora só o sexo masculino que entrou aqui somente o tipo de escola continuando a tabela 5 o transtorno mental comum ele entrou em todos os modelos de acordo com os nossos critérios o tempo o tempo de tela maior que duas horas por dia ele entrou em quase todos somente não entrou para subestimação no sexo masculino e o fato de realizar refeições com os pais quase todos os dias ou todos os dias também entrou em todos os modelos aqui eu destaquei que dois padrões alimentares no sexo masculino a relação entre subestimação e a relação entre superestimação tiveram valor de P maior que 0.2 mas nós decidimos fazer uma análise de todas as nossas variáveis dependentes e variáveis independentes então mesmo assim a gente fez o modelo ajustado para essas categorias também aqui na tabela 6 nós temos então os nossos resultados para as razões de prevalência ajustadas da relação entre a distorção do peso corporal e os padrões alimentares em relação ao padrão alimentar tradicional brasileiro o que nós encontramos no sexo feminino a subestimação ela foi associada diretamente com esse padrão alimentar a superestimação por sua vez ela foi associada inversamente a maior adesão ao padrão tradicional brasileiro ela foi associada inversamente com essa superestimação e aí o que que isso nos chama a atenção é que os padrões alimentares tradicionais eles têm sido demonstrados como fatores de proteção para obesidade e doenças cardiometabólicas então o fato de adolescentes com superestimação do peso terem uma menor adesão a esse padrão alimentar ela ele nos trouxe uma certa preocupação além disso quando a gente vai olhar padrão alimentar de alimentos ultraprocessados e doces o que que nós encontramos que no grupo de subestimação tanto para meninas quanto para meninos houve uma associação direta com esse padrão alimentar e no grupo de superestimação houve uma associação inversa com esse com esse padrão alimentar e aí o que que nos chama a atenção nesses resultados o consumo de alimentos ultraprocessados eles têm sido associados a maior risco de câncer de doenças cardiovasculares e também de gordura corporal então adolescentes que subestimam o seu peso terem maior adesão a padrões alimentares compostos por esse tipo de alimento também nos traz uma preocupação em relação ao padrão alimentar composto por sanduíches de carne processada e café o que que nós percebemos que no sexo masculino houve uma associação direta entre a subestimação do peso e esse padrão alimentar e no sexo feminino houve uma associação inversa entre a superestimação do peso e esse padrão alimentar e o que que nos chama a atenção aqui no sexo feminino se vocês observarem as meninas que superestimavam o seu peso elas mostraram uma associação inversa com todos os padrões alimentares tanto o tradicional brasileiro quanto o de carne processada o sanduíche e café quanto o de alimentos ultraprocessados e aí o que que nós pautados na literatura científica o que que nós pensamos que pode ser uma possível explicação as garotas que superestimam o peso elas podem aplicar métodos não saudáveis para perda de peso então isso talvez pode ser um indicativo de dieta restritiva a gente não pode afirmar né mas foi uma possível explicação que a gente pensou para esse resultado e agora eu vou apresentar então o artigo 2 né ele foi um artigo que estudou a associação entre a distorção do peso corporal e o uso de substâncias ele foi um artigo que foi submetido para a revista BMC Public Health e ainda está sob avaliação e para esse artigo nós utilizamos os dados do questionário do adolescente e também as medidas antropométricas de peso e altura temos aqui o fluxograma desse artigo que é bem semelhante ao do artigo 1 o que que vai mudar né como nós utilizamos aqui os dados do questionário e os dados antropométricos somente não utilizamos recordatório de 24 horas né o nosso N ele foi um pouquinho maior cerca de mil adolescentes a mais né então aqui a gente analisou 53.447 adolescentes eutrópicos né dos quais cerca de 33 mil eles apresentaram uma percepção apurada do seu peso e os demais eles apresentaram ou a subestimação ou a superestimação do peso corporal temos aqui né o modelo teórico dessa associação e aí aqui a gente tem né uma direção mais 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 concreta né da relação entre a distorção do peso corporal e o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas mas vimos na literatura que a saúde mental comprometida ela parece fazer parte da cadeia causal dessa relação né alguns estudos eles mostram isso então por isso nós não utilizamos né o transtorno mental comum no ajuste né dessa dessa associação porque a gente conforme né o método nós ficamos com receio né dessa saúde mental comprometida por estar na cadeia causal ela tirar um pouco do efeito entre aspas né da distorção do peso em cima do consumo de cigarro e bebidas alcoólicas mas nós verificamos na literatura que tanto macro região quanto tempo excessivo de tela sexo faixa etária e dependência administrativa da escola estiveram associados tanto a nossa variável independente quanto as nossas variáveis dependentes e por isso elas entraram né na nossa nossa análise ajustada e aí as variáveis de interesse então para o segundo artigo as variáveis independentes foram as mesmas do primeiro subestimação e superestimação do peso corporal e as variáveis dependentes foram a experimentação de cigarro que seria o consumo de cigarro alguma vez na vida o uso atual de cigarro que foi o consumo nos últimos 30 dias o consumo atual de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias o binge drinking atual que aqui ele foi considerado como consumo de 5 ou mais doses de bebida alcoólica em uma única ocasião nos últimos 30 dias além do a gente fez também uma variável conjunta de consumo atual com comitante de cigarro e bebidas alcoólicas né que seriam aqueles adolescentes que consumiram as duas substâncias nos últimos 30 dias e as variáveis confundidoras né para esse modelo nós utilizamos o critério da plausibilidade então todos os modelos foram ajustados para o macro região desculpa sexo faixa etária dependência administrativa da escola e tempo de tela excessivo a primeira parte da análise dos dados foi muito semelhante também ao artigo 1 então nós estimamos as frequências com intervalo de confiança de 95% utilizamos o STATA no modo survey estimamos a razão de prevalência a partir dos modelos de regressão de poação a categoria sem distorção de peso foi o grupo de referência em todas as análises e nós consideramos um nível de significância de 5% para esse estudo nós realizamos um teste de interação de sexo e faixa etária né por meio de uma análise de homogeneidade verificamos que havia interação né tanto para sexo e para faixa etária então por isso nós fizemos as análises estratificadas né para essas duas variáveis e as variáveis dependentes no caso substâncias foram testadas com as variáveis independentes no modelo de regressão bruta e aí somente aquelas que apresentaram um valor menor que 0.2 foram testadas nos modelos múltiplos que foram ajustados pelas co-variáveis que eu já apresentei então ao final nós tivemos 20 modelos de poação brutos e 12 modelos ajustados na análise estratificada por faixa etária e 14 modelos ajustados na análise estratificada por sexo temos então aqui na tabela 1 né a nossa descrição né da nossa amostra segundo as categorias de pontos dos indicadores de uso de substância que nós analisamos e o que nós observamos né nessa tabela que os adolescentes mais velhos de 15 a 17 anos eles apresentaram maiores prevalências né de todos os nossos indicadores de uso de substâncias o que já era esperado porque está bem coerente ao que que coloca o que é colocado na literatura científica e verificamos também né que quando a gente considera que a distorção do peso corporal no seu conjunto né aqui juntos a subestimação e a superestimação é a prevalência de todos os indicadores também de uso de substâncias foi maior naqueles adolescentes que tinham né a distorção do peso corporal se a gente faz é separadamente subestimação e superestimação o que que nós verificamos né que a prevalência de experimentação de cigarro e de consumo atual de álcool foi maior tanto naqueles adolescentes que subestimavam quanto superestimavam o peso e especificamente o Big Drink a prevalência foi maior nos adolescentes que subestimavam né o seu peso corporal na tabela 2 nós temos o estudo de associação entre a distorção do peso corporal e uso de substâncias estratificado por faixa etária e o que que nós temos como principais resultados aqui nessa tabela quando a gente observa os adolescentes mais novos de 12 a 14 anos de idade o que que nós vimos né que há uma associação direta entre a subestimação do peso e praticamente e quase todos os indicadores de uso de substâncias nesses adolescentes né então para a experimentação de cigarro para o consumo atual de álcool para o Big Drink e também para o consumo conjunto né de cigarro e álcool e nos chamou a atenção a magnitude da razão de prevalência para o Big Drink né de 1.96 considerando que são adolescentes muito novos os adolescentes mais velhos né aqueles com subestimação eles teve uma associação direta com a experimentação de cigarro quando a gente vai para a superestimação do peso novamente os adolescentes mais novos eles demonstram associação com mais indicadores né experimentação de cigarro consumo atual de álcool e também Big Drink e novamente a gente tem uma magnitude para o Big Drink né de 2.01 que chama a atenção e os adolescentes mais velhos a associação foi encontrada para o consumo atual de álcool somente na tabela 3 o que nós percebemos aqui a gente tem um estudo de associação dessa vez estratificado por sexo então tanto para o sexo feminino quanto masculino nós encontramos uma associação direta né entre a subestimação do peso e a experimentação de cigarro e também né com o consumo atual de álcool e o que que nos chamou bastante atenção para a superestimação do peso é que no sexo feminino né essa superestimação ela foi associada positivamente com todos os indicadores né de uso de substâncias de uso de substâncias então que também nos denota né a necessidade de ter um olhar diferente né nesse sentido para as meninas que superestimam o seu peso e algumas possíveis né explicações para esses resultados encontrados quando a gente pensa no cigarro né a hipótese conforme o que é colocado na literatura é que adolescentes que superestimam o seu peso eles podem consumir mais cigarro devido às crenças sobre o efeito do cigarro no controle de peso e também sobre a percepção de atratividade né que o fato de fumar pode trazer para esse adolescente para aqueles adolescentes que subestimam o peso é a crença também no efeito do controle de peso pode ser uma explicação pois o cigarro seria um mecanismo para manter aquele peso que ele julga estar abaixo né do que seria o ideal quando a gente vai para bebidas alcoólicas essa relação ela é um pouco mais complexa o consumo de bebidas alcoólicas né nesses adolescentes pode estar relacionado a autoestima e também a manutenção de amizades e status social né visto que adolescentes com problemas de imagem também geralmente tem algumas associações com baixa autoestima mas também o consumo de bebida alcoólica né nesses adolescentes com distorção pode estar associado a transtornos alimentares há relatos de episódios conjuntos de binge drink e restrição calórica uso de laxantes vômitos e como forma de evitar o ganho de peso né decorrente das próprias calorias das bebidas alcoólicas por outro lado o consumo de álcool pode ser também uma forma de lidar com o sofrimento emocional decorrente dos episódios de compulsão alimentar então a gente percebe aí que tem uma relação bem complexa né entre a distorção do peso corporal e as bebidas alcoólicas e pensando né nesses artigos um e dois todos esses resultados que foram mostrados quais que são as nossas considerações finais nossas principais conclusões né pensando nos nossos objetivos lá atrás é que existe uma relação né entre distorção do peso corporal e estilo de vida não saudável entre adolescentes brasileiros e nós destacamos como principais resultados a associação inversa entre a superestimação do peso corporal e o padrão alimentar tradicional brasileiro em ambos os sexos a associação direta entre subestimação do peso corporal e o padrão alimentar alimentos ultraprocessados e doces também em ambos os sexos nos chamou a atenção né que tanto a subestimação quanto a superestimação do peso corporal foi associada a experimentação de cigarros consumo atual de álcool e binge drinking naqueles adolescentes mais novos né com 12 a 14 anos e no sexo feminino a presença de superestimação do peso foi diretamente associada a todos os indicadores de substância analisados quais foram as nossas principais fortalezas a amostra nacional e ampla de adolescentes do Érica né com essa grande representatividade é algo que nos traz muita robustez o rigor metodológico desde o planejamento do inquérito até o design amostral coleta e análise dos dados empregados né também nos traz uma maior confiabilidade os dados antropométricos foram aferidos por pesquisadores treinados utilizando equipamentos adequados e também calibrados e a coleta de dados por meio do PDA que manteve né a privacidade dos adolescentes mas temos também algumas limitações os nossos resultados eles não podem ser generalizados para toda a população adolescente né visto que a gente teve uma amostra composta aí por adolescentes de 12 a 17 anos escolarizados naquelas cidades com mais de 100 mil habitantes e ainda analisando somente os eutróficos né então a gente tem que tomar cuidado né com a generalização desses resultados o questionário auto aplicado apesar de evitar a interferência do entrevistador pode dificultar o entendimento das questões pelos adolescentes então pode ter algum viés de informação o Érica ele não teve como objetivo mensurar né a imagem corporal e transtornos alimentares então com isso a imagem corporada a imagem corporal ela não foi mensurada em seu contexto multidimensional né e por ser um estudo transversal a gente não pode estabelecer relações de causa e efeito então por isso que sempre os resultados foram apresentados em formato de associação entre as variáveis as nossas principais recomendações primeiro realização de estudos longitudinales para a compreensão das trajetórias da percepção do peso corporal formação de hábitos alimentares e também início de consumo de cigarro e álcool entre adolescentes inserção de temas relacionados à imagem corporal na pauta das políticas públicas voltadas para o público adolescente visto que apesar de terem essas associações bem importantes ele é um tema que ele é pouco ele tem pouca visibilidade né nas políticas e programas e também recomendamos intervenções para incentivo a percepção apurada do peso e promoção de imagem corporal positiva já temos algumas revisões sistemáticas mostrando né com intervenções universais em escola ou intervenções para adolescentes com maior risco para transtornos alimentares tem até já também algumas intervenções em teste utilizando mídias digitais né então a gente precisa avançar nesse sentido eu queria agradecer a atenção de todos vocês deixar também aqui né todas as pessoas que contribuíram né talvez não todas mas grande parte que contribuíram ou que contribuí para esse trabalho temos né aqui a equipe do Érica aqui lá do Transversal de 2013 e 2014 aqui o UDF em 2019 e 2020 nós fizemos né a coleta da corte do Érica o Érica em quatro estados e nós coletamos né uma amostra de adolescentes nós fizemos isso no DF então aqui as eriquetes né do DF 2019 2020 aqui com a equipe de coordenação central do Érica no treinamento para a corte lá no Rio de Janeiro e aqui o nosso grupo de pesquisa que tem um muito carinho o PENSA que é pesquisa em nutrição e saúde na Universidade de Brasília liderada pela professora Kenia professora Eliane professora Natália professora Vivian e professora Patrícia Botelho também que está aqui nessa foto então aqui temos pós-graduandos graduandos pesquisadores convidados e aqui é um grupo que trabalha bastante que publica bastante mas também com muita sensibilidade que eu tenho muita gratidão de pertencer então é isso muito obrigada Obrigada Simone eu acho que a apresentação não pode terminar com foto porque traz essa emoção e muita saudade deixa a gente embaraçar mas enfim muito obrigada parabéns pela sua apresentação antes de passar a palavra para o professor Pedro eu preciso fazer uma correção ou uma omissão porque eu esqueci olha mas ela vai me perdoar de falar da Laura Paldi que foi coorientadora e participou do núcleo duro do Érica e que foi uma pessoa muito importante que mostrou sou Érica e também acusar a presença nessa sala maravilhosa que todo mundo deve estar lá emocionada aplaudindo curtindo com a Simone esse momento cheio de eriquetes aqui né a Sara a Vívia a Vívia agora professora mas foi a primeira parceira dessa empreitada a Débora também e muitos dos nossos colegas que vieram aqui para te vestigiar e aprender um pouco também ai Laura que bom que você está aqui uma boa tarde eu estava procurando o chat aqui para pedir para o Abrantes para te colocar na sala mas que bom que você está aqui imagina estou aqui desde o começo da apresentação obrigada Kenia parabéns Simone e eu queria agradecer também a oportunidade de trabalhar com vocês a gente sempre aprende muito e parabenizar a Simone já logo de início porque ela é ela foi uma aluna excelente e apesar de tudo que ela passou aí durante esse período de doutorado ela fez um trabalho exemplar assim então está de parabéns obrigada Laura então vou passar a palavra para o professor Pedro que tem uma longa trajetória com a gente não sei se ele sabe eu acho que ele sabe de como ele estimulou esse Brasil todo a pós-graduação em nutrição no Brasil nesse aspecto epidemiológico na época que a gente conheceu eu estava só na clínica porque eu sou Pedro mas a Vivian a Simone me trouxeram para a saúde coletiva para a epidemiologia e eu assim muito de forma muito atrevida tenho aprendido muito com com elas e inclusive com o estágio SEMI lá na UCL para ver se eu dava conta dessas meninas lá no grupo da UCL de epidemia mas ele tem uma participação incrível não só para mim para o nosso programa de pós-graduação mas dentro da saúde coletiva então para a gente é uma honra imensa tê-lo e agradeço imensamente a sua generosidade de participar dessa banda muito obrigada Olá a todos e todas presentes e todos participantes eu estou emocionado com as palavras de Kenia e a a minha sensação é de gratidão eu acho que Kenia pode se fazer até um estudo ela exagera mais para um lado do que para o outro simoni pode depois a gente fazer um balanço simoni das emoções mas a bela e a minha também que esses momentos são muito especiais principalmente esse que a gente vive no momento eu vou abrir aqui de lado um texto que tem que eu gostaria de agradecer por estar participando nessa finalização do doutorado de simoni e especialmente também a Kenia e a Laura por esse trio que me convidou para fazer parte dessa leitura final e conhecimento e também a pós-graduação em saúde coletiva da UNB então eu acho que esse é um momento muito importante na vida de um profissional e eu vi a tranquilidade de simoni na apresentação a forma como ela expõe a segurança e isso me diz de longe que a gente está diante de um profissional que teve um envolvimento integral para essa para o feitio dessa tese a outra questão importante é a luta nossa para uma informação com os dados tão tão importantes desse estudo do Erika que ele fosse explorado e repensado e ou seja a utilização desse desse dado da forma como simoni utilizou junto com essa equipe da UNB da coordenadoria quais é fundamental para a gente ir aprofundando e reconhecer a importância que é de uma juventude que hoje está quase dez anos a mais daquela idade original e você tomou simoni uma temática se apropriou de uma temática que é extremamente complexa eu acho que foi importantíssimo a gente estar eu pensando agora na pandemia da covid até o comportamento as questões afetivas e emocionais que você falou são complexas de serem estudadas e a gente tem visto que o retorno das pessoas nas escolas até nas universidades também tem revelado quanto a questão mental sentimental e tudo mais agravou mais ainda essa complexidade e o que isso vai mudar no comportamento por exemplo dos abusivos de álcool de cigarro e da alimentação e como as populações imaginam que há todo um aparato para o mercado de consumo de alimentos nessa distribuição domiciliar que é feita dos processados e ultraprocessados então eu acho que aí depois eu queria ouvir você que a questão fundamental que era se tivesse um novo Érica ou um estudo e você foi bem atrevida desculpe a palavra mas falou um estudo longitudinal e eu sei eu vivi um estudo longitudinal eu passei dois anos e meio na zona da mata canavieira de Pernambuco fazendo um estudo longitudinal e o Peter Smith ele falava o seguinte que quando você pensar no estudo longitudinal primeiro pense o que é que você quer para a sua vida ou seja defina antes o que você quer aí depois pense em fazer um estudo longitudinal você quer o que da vida aí depois disso aí começa um estudo e um estudo nominal mas eu já vi que pelo sorriso a questão então tem essa eu acho que essa é uma questão importante principalmente porque a dinâmica do comportamento da população ela vai estar muito exacerbada nas próximas nos próximos anos né e coincidentemente vai chegar o tempo do Érica dos 10 anos pós-Érica então seria talvez fundamental essa questão veja eu vou entrar bem assim eu me senti eu estou me sentindo um pouco pressionado porque eu fiz uma leitura e eu não tenho tem um ou outro ponto mas na verdade o seguinte eu acho que você mergulhou na questão acadêmica num formato que você delineou bem precisamente os objetivos né a forma também de apresentar como artigo científico já dá um outro patamar de avaliação né e o que demonstrou que você tem até quando você apresentou agora que você participou integralmente dessa dessas análises que eu acho que é um ponto futuro para a tua formação que inclusive também eu tenho uma pergunta que é o seguinte que desdobramento você pensaria para um pós-doutorado tá ou seja o que é que você viu que não estava que não te permitiu nesse tempo complexo que é o doutorado né mesmo sabendo que era um banco de dados ou seja você ganhou tempo na questão do banco de dados mas você trabalhou com coisas extremamente complexas né essa tua reflexão vai fazer o que para o futuro então veja eu tenho pequenas observações eu acho que você foi muito sintética na forma de apresentar com a linguagem acadêmica tentando não se exacerbar para uma questão pessoal mas foi mais dentro do campo acadêmico que facilitou extremamente a leitura às vezes eu tinha que voltar para dizer eu tenho que colocar onde é que tem um equívoco onde é que tem isso e aquilo e eu não encontrava e fiquei meio quem ainda está rindo de mim como sempre né mas eu querendo voltar para ver o seguinte e aqui o que é que eu vou né então na verdade é o seguinte eu acho que você teve uma um 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 foco né e aí eu acho que as orientadoras a orientadora e a cor eu acho que devem ter contribuído bastante nisso para focar inclusive você está defendendo um doutorado já com um artigo publicado e outro na forma de artigo o que também facilita veja eu não eu fiz aqui tem 13 páginas mas isso não tem cabimento é só o roteiro do que você fez né eu acho que você enfatizou na tua introdução toda a questão da problemática da tendência mundial do excesso de peso e da obesidade né na população no mundo e no Brasil você levantou a questão dos estudos do problema das doenças crônicas não transmissíveis que veja que com o avanço né da expectativa de vida isso está cada vez mais claro e notório e a mudança de vida no começo da vida essa mudança alimentar e comportamental vai afetar diretamente essa geração que está hoje para o futuro até numa perspectiva de redução da expectativa de vida né toda vez que eu falo numa tese eu sempre tenho que falar da família né eu venho de uma avó que nasceu em 1880 viveu 96 anos e ela morreu em 76 eu já estava estudando já estava perto de me formar e ela tinha uns hábitos alimentares que só numa conversa depois quando eu estiver em Brasília a gente vai rir né que era completamente diferente até o café era o que ela fazia então geladeira ela odiava e uma mãe que nasceu em 1913 e morreu com 104 anos ou seja eu venho de uma família que usa e aí eu percebi que os hábitos a forma de se alimentar é tem o perfil da família mas a expectativa de vida deles né era é completamente absurda e você a preocupação do Érica é como o comportamento hoje alimentar e a estrutura de vida das pessoas pode afetar o futuro das doenças crônicas não transmissíveis então nesse sentido eu espero que você continue nessa trilha né mesmo aí eu queria ouvir de você um pouco a complexidade do que seria um estudo longitudinal né para essa população eu acho que a hipótese e os objetivos estão adequados né aí o teu referencial teórico eu acho que aquele aquele resumo dos quadros né do com os os artigos nacionais e internacionais internacional ajuda bastante a leitura a compreensão né a questão do 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 transtorno eu sei que é complexo demais estudar transtorno principalmente em crianças e adolescentes mas agora com a pandemia tá cada vez mais é evidente a necessidade dessa de avançar nesses estudos uma outra questão eu tô estudando inclusive com aluna da Colômbia o padrão padrões alimentares da Colômbia e da região metropolitana lá na Colômbia e aqui em Pernambuco e a gente na definição dos padrões aí eu queria ouvir de você assim como é que independente do país que você tá da região chamar o não saudável ocidental e o saudável chamar mediterrâneo né claro e tem o padrão tradicional que é de cada país aí eu fico me perguntando né quem tá do lado do mediterrâneo quem tá do lado do ocidental como é que teria esse padrão porque inclusive essa é uma aluna de Antiórquia e a gente tá querendo ver na hora que elaborou né o consumo e tá tentando definir o padrão como chamaria como definiria esses padrões então eu pra pra Colômbia eu acho que tem que ver com os profissionais e as pessoas que vivem a cultura da região porque na verdade a gente pode colaborar de uma ou outra forma e quando entrou a questão do consumo de álcool né e e de bebidas é fundamental principalmente nessa etapa da vida então esses quadros do resumo eu acho que contribuiu muito pra pra até assim quem tá estudando a temática dentro do teu objetivo eu acho que você foi bem pontual no objetivo geral específico a única palavra que eu pensei em substituir no teu objetivo geral foi que você quando disse investigar a associação da distorção do peso corporal com variáveis do estilo de vida em participantes eutróficos eu colocaria em estudantes eutróficos do estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes Érica porque eles são estudantes aí era a única palavra as outras duas não o objetivo específico que leva a você a refletir sobre o primeiro e o segundo artigo eu acho que não tem eu só mudaria a palavra participantes para estudantes não vejo outra questão eu acho que devido ao delineamento do estudo de um estudo nacional você fez um bom resumo do que foi o desenho do estudo o processo amostral e o delineamento dos dois artigos e eu acho que os artigos estão revelando coisas fundamentais é claro que quando a gente vê quase um terço ou quase não um terço dos estudantes já não participam da alimentação com os pais isso tem um lado positivo e tem um lado negativo eu tiro até por uma experiência mesmo vivida de muitos anos mas como são indivíduos que têm oportunidade de conviver com os pais essa questão é interessante para os aspectos da tradição e da cultura alimentar e os resultados que da questão do peso principalmente nas meninas a questão a superestimação do peso é muito maior nas meninas do que nos meninos e isso é uma coisa que tem que ser trabalhada principalmente agora que você vê que por conta da questão do excesso de peso ser um problema emocional grande até a mídia a propaganda vem mudando um pouco tentando amenizar a situação mas isso necessita uma discussão senão a gente vai começar a achar que o padrão ideal é a pessoa com sobrepeso ou seja estaria dentro de um padrão ideal para o ser humano e até a própria propaganda eu acho que é uma forma de não discriminação mas precisa ter uma uma discussão a torno disso e eu acho que as suas conclusões são bem interessantes tanto na perspectiva de programas voltados para a imagem corporal como a gente trabalhar isso que não eu acho que foi focado muito tempo o Brasil viveu muitos anos lutando pela questão da desnutrição infantil e agora a gente está vivendo um outro momento que é o excesso de peso e não não só nos adultos mas também na população jovem e eu digo inclusive não só adolescentes mas também crianças então essa é uma questão de preocupação como é que se trabalha essas questões dentro de um programa e uma boa oportunidade é dentro do universo escolar já que a gente tem o retorno bem mais intensa agora e e e e outra questão do retorno às aulas e a outra questão que você falou é como o delineamento de pesquisas e talvez como comparar crianças adolescentes com adequado com excesso ou adolescentes com excesso e tem talvez fazer um estudo nessa ótica de comparação para ver como é que é o lado daqueles que estão com excesso como é que eles estão vendo e vivenciando essa problemática o teu segundo artigo também ele foca na questão fundamental que está também bem relacionadas com as questões das doenças crônicas não transmissíveis e essa percepção errônea que se tem de um terço dos estudantes que tem do dessa questão da superestimação subestimação dos meninos e a superestimação nas meninas eu acho que é um comportamento que tem que ser trabalhado e só assim eu achei também que esse artigo o segundo artigo você ainda está enviando para a publicação e essa questão de como trabalhar isso depois no campo da saúde tanto na pós-graduação mas também na graduação na formação do profissional de nutrição e não só o profissional de nutrição mas o profissional da área da saúde e também na área da educação para abelumbrar essa problemática que existe dentro das escolas eu acho que as suas considerações gerais para quando você tenta fechar o estudo né é coloque que foi é uma investigação pioneira eu acho que o Érica né como a gente conseguir recursos para ampliar e a cada tanto período ou a cada década refazer esse estudo para repensar né a saúde da juventude né do adulto jovem e pensar no futuro da população então eu eu me dou por satisfeito né com os teus resultados são pouquíssimas eu tenho aqui fiz algumas considerações mas não é nem de modificação é muito mais de reflexão na perspectiva de de você ter um desdobramento né e talvez aí com a linha de pesquisa da UNB abrir alguns alguns caminhos para complementação de algumas análises que não foi possíveis acontecerem na tua no teu doutorado né que você aproveitou bem mas você mesmo coloca que pode ter perspectivas nesse sentido então eu gostaria só de agradecer e e dizer que foi uma boa oportunidade essa leitura né eu acho que foi Kenia pensando Pedro precisa de uma atualização e também esse convívio da gente eu considero muito fundamental então é isso e fique à vontade para você fazer algumas considerações muito muito obrigado professor Pedro por ter mergulhado nesse nesse campo não só acompanhado essa reflexão que tirou nosso sono diante desses resultados e nos fez nos provocou tanto mas também para levar uma provocação futura que a Simone agora está no sal para acompanhar essa essa provocação e respondê-lo sobre tantas coisas profundas dos dados e do futuro que ele trouxe para a gente nesse momento então fica à vontade para responder Obrigada professor Pedro acho que todas as suas colocações assim foram maravilhosas né algumas coisas que eu já vinha refletindo outras que você me abriu né um olhar assim então eu vou eu anotei eu vou comentar cada uma delas tá e se porventura eu acabar não esclarecendo ou ficar alguma dúvida você pode por gentileza né me dizer bom antes de responder eu só queria dizer uma coisa que eu esqueci de falar durante a apresentação é que o artigo nós realizamos ele em parceria com a com o pessoal da UFSC né então o professor Francisco Vasconcelos né a Mariane que era orientanda dele de mestrado lá que agora está na USP né inclusive estudando padrões alimentares então foi uma parceria assim maravilhosa né que nós fizemos com ele que acrescentou bastante né então eles que trouxeram junto com a Laura essa proposta de a gente usar os padrões alimentares como né variável dependente foi um ganho muito grande para o nosso estudo assim então acho que dá os créditos também necessários né para a equipe da USP bom em relação ao impacto da pandemia professor Pedro nossa foi muito foi interessante a sua fala porque enquanto eu fazia revisão de literatura né para escrever a introdução a discussão escrever os artigos também né muitos estudos sobre alimentação saúde mental uso de substâncias em adolescentes durante a pandemia e aí eu sempre tinha que me limitar e lembrar não mas o Erika esses dados são de 2013 2014 né porque senão a gente vai cair num jaqueio imenso e de repente eu correria um risco muito grande né de acabar saindo assim do meu foco ali mas isso foi realmente foi muito recorrente né durante a pandemia então assim se esses resultados de 2013 e 2014 trouxeram isso para a gente imagina se o Erika fosse feito agora né eu desconfio que a gente talvez tenha algumas magnitudes maiores de associação primeiro porque a pandemia ela trouxe consequências na alimentação na saúde mental e no uso de substâncias né o que parece estar delineando aí e outro de 2013 para cá nós tivemos um crescimento muito grande das redes sociais né então assim essa imposição do padrão estético né que eu não entrei tanto aqui porque a gente não investigou mas hoje a gente tem muito mais redes sociais do que 2013 2014 né e aí muito mais sites muito mais blogueira né então eu tendo a acreditar isso por senso comum por alguns artigos recentes né falando especificamente de redes sociais que então que isso cresceu só que eu não falei tanto isso nessa tese nesses artigos porque os dados eram lá de trás então eu tinha que lembrar não mas naquela época eu não tinha tiktok naquela época eu não tinha essas redes então eu tentava sempre me situar no tempo né na hora de escrever para não extrapolar também e além disso eu trabalho em colégio de aplicação né hoje eu sou lotada na Universidade Federal de Goiás então eu eu lido com criança e adolescente o tempo inteiro né de um ano até 18 anos de idade e agora a gente teve um retorno presencial às aulas né agora em março e basicamente foi isso a gente está com muita dificuldade com o hábito alimentar das crianças e dos adolescentes que mudaram demais eles tinham toda uma rotina de adequação do PNAE de aceitação das refeições e a gente percebe que eles né durante a pandemia perderam o hábito começaram a comer muito alimento tropocessado está com resistência e aceitar os alimentos que seria o nosso padrão tradicional brasileiro né que o PNAE preconiza então eu tenho observado isso na prática também né além de ter essa visão acadêmica e científica também então eu acho que o seu comentário foi muito pertinente em relação ao desdobramento do pós-doutorado eu penso que tem duas vertentes me despertou estudar para escrever esse artigo me despertou um interesse muito grande sobre transtornos alimentares e comportamento alimentar que era algo que eu não tinha esse olhar antes a ideia do desenvolvimento desse projeto ela veio enquanto eu trabalhava no Ministério da Saúde eu me recordo assim como ontem a pesquisadora Laura que hoje está no Inca na época nós trabalhávamos juntas então dividíamos baia com outros colegas que estão aqui também assistindo a defesa e aí eu comecei a ler na época eu trabalhava com a PENSA com a PENSE e comecei a ler sobre o assunto e aí e veio essas indagações e ao longo do doutorado e assim o Érica foi um presente maravilhoso a Kenya eu não posso não começar a chorar começar a falar agora mas ao longo do doutorado me despertou muito o interesse sobre estudar transtornos alimentares e comportamento alimentar também e aí quando eu penso no propósito do doutorado das duas uma o Érica ele tem já em algumas capitais depende de financiamento mas a gente tem uns dados que estão coletados que ainda não começaram a ser analisados então é uma possibilidade só que um N muito reduzido não tem nem comparação com o que foi o transversal e além disso não se avançou na imagem corporal é o mesmo módulo da mesma forma que a gente coletou lá em 2013 e 2014 eu não participei da coleta do Érica de 2013 e 2014 mas participei do delineamento e coleta da coorte então é o mesmo módulo então isso eu consigo afirmar não teve mudança de um ano para o outro então a gente cairia nas mesmas limitações então é uma possibilidade mas não eu não iria muito além então talvez é uma possibilidade se eu quiser continuar estudando e para essa área de transtornos de comportamento alimentar teria que se fazer um estudo próprio e com N reduzido porque também claro que depende de financiamento outras questões então é isso em relação a complexidade do estudo longitudinal embora eu tenha colocado como recomendação eu sei que não é fácil depende de financiamento que no Brasil a gente tem vivido esses últimos anos tem visto o que tem acontecido com o financiamento para a ciência e para além disso mesmo com o financiamento tem uma dificuldade muito grande de recrutamento desses adolescentes então a gente viveu isso na pele também na corte do Érica né Kenia então imaginem gente assim em 2013 2014 eles estavam ali né no ensino fundamental e no ensino médio grande a gente coletou o Érica em 2019 2020 corte eles já tinham terminado o ensino médio tinham mudado de cidade não tinha mais o contato telefônico né então assim a gente teve que fazer realmente uma força tarefa para recrutar e não conseguimos também coletar com a quantidade que a gente tinha essa expectativa então também eu tenho bastante ciência da complexidade que é realização de estudos longitudinais e por isso que a gente não tem tantos estudos assim no nosso país bom eu falei um pouco já né sobre a questão do avanço nos estudos dos transtornos alimentares eu acho que também né eu penso eu que de 5 anos para cá já se tem muita coisa hoje a gente já tem grupos de pesquisa no Brasil específicos para isso né a gente tem o Ambulim na USP com bons profissionais aí já com vários cursos então que tem crescido né mas ainda assim é aquém não é tão comum né e penso eu que com o advento das redes sociais isso tem que se agravar né se a gente não fizer aí uma contra uma contra tarefa né de falar olha né não é isso que é colocado na mídia que é o padrão não mas por outro lado eu também entendo a preocupação com a questão da obesidade né porque aí também é muito tênue a diferença né de quando a gente vai pensar nos padrões impostos né de muscularidade para os meninos de magreza para as meninas das consequências que isso tem mas quando também a gente começa também a deixar no senso comum a obesidade a gente não pode esquecer também que é um problema de saúde pública que está associado também né com o desenvolvimento de várias doenças né então a gente também tem que ter essa sensibilidade eu acho que nenhuma das duas coisas é mais importante que a outra eu acho que as duas tem a sua dimensão né e tem que ser trabalhado de forma muito séria com um basamento científico né para não se perder também nesse discurso e não virar algo de senso comum em relação ao seu comentário sobre o estudo de padrões né que vocês estão desenvolvendo lá com a população colombiana e porque que a gente vai falar que um padrão mediterrâneo é saudável e geralmente os não saudáveis são né como ocidental eu entendo e foi uma indagação que a gente também fez né durante a nossa escrita na hora de escolher a escolha dos nomes dos padrões parece simples mas é algo assim que a gente discutiu muito né no grupo ai mas e aqui e agora nossa mas não existe misturante em inglês mas a gente não quer qual que é o nome né então e além disso assim né também me incomoda isso de rotular como saudável e não saudável então a gente não quis fazer isso né por isso que a gente foi pelo nome dos alimentos pelo grupo de alimento na hora de fazer embora o padrão tradicional tem algumas revisões sistemáticas né com estudos de padrões alimentares no mundo que eles mostram que os padrões nomeados como tradicionais independente do país ele é associado ele é associado positivamente com uma melhor saúde né porque é isso a gente tem que considerar qual que é a cultura alimentar local o hábito alimentar local então eu prefiro nomear como um padrão alimentar tradicional mas é claro que eu tenho que conhecer o que seria o tradicional daquele país do que colocar como saudável ou não saudável e querer um pouco a dieta mediterrânea é saudável para todo mundo claro que os alimentos eles são saudáveis dentro do rótulo que seria saudável mas a gente não pode pensar na acessibilidade então aqui no Brasil a dieta mediterrânea é acessível então a gente teria que pensar nisso também eu acho que é uma reflexão muito pertinente sobre isso sobre a troca nos objetivos concordo plenamente eu acho que é bem pertinente o que você nos trouxe e em relação a como trabalhar na graduação e pós-graduação eu também penso que é algo que tem que começar a ser discutido eu na minha graduação eu não lembro de ter estudado nada sobre imagem corporal nada sobre transtorno alimentar então eu não eu já eu fui docente há uns quatro anos atrás na área de missão e saúde pública aqui não seis anos atrás na Universidade Federal de Goiás mas mesmo assim porque eu ainda estava como docente substituta eu não lembro de ver nada na grade então de fato a gente tem que avançar nesse sentido porque os meus resultados eles trazem que não é só desfecho de alimentação que isso pode prejudicar a gente tem o uso de substâncias que é muito perigoso para essa população adolescente então eu acho que a gente tem que eu pretendo eu começar a dar mais visibilidade para o tema sempre que eu tiver oportunidade nos espaços eu acho que é isso e aí até mesmo acho que eu particularmente não conheço nenhuma linha de pesquisa específica para a imagem corporal e transtorno alimentar no Brasil ainda então eu acho que quero daqui para frente começar também a ficar mais de olho nos editais acho que tem um pessoal do Ministério da Saúde aí assistindo quem sabe a gente pode conversar aí com os coleguinhas mas sem pressão mas de fato é algo que é invisível ainda tanto nas políticas aí minha colega minha amiga já já deu um sorrisinho aqui então que é algo assim invisível ainda tanto nas políticas eu não falei aqui mas também na própria ciência nas linhas de pesquisa a gente não tem muitos editais específicos para isso bom eu acho que é isso se tiver algo que eu não que eu não comentei estou à disposição obrigada eu sou feita satisfeito tudo certo? e eu não sei só uma coisa não quando eu entrei estava querendo ver se eu mencionei o prazer de estar numa banca com Ivan e Natasha porque eu fiquei nossa quem vai falar primeiro sou eu quando eu vi a sequência a dizer eu preferia estar no fim eu gosto de fazer sempre quem me conhece eu sempre estou fazendo alguma brincadeira alguma coisa nesse sentido mas o que vocês dois primeiro me deixaria mais tranquilo não é uma brincadeira é só para dizer que é o prazer de de estar trabalhando um momento desse muito obrigada não se acanhe com as brincadeiras que aqui também a gente é movido a elas viu? e é uma escola importante o bom humor esse humor para a gente é muito caro eu vou passar então para a professora Natasha e nesse conflito de nutrição e saúde coletiva que eu toda hora quero falar que é do curso de nutrição e tal porque aqui a gente tem esses dois aspectos mas a Natasha que é sempre um membro interno hoje ela é externa mas ela é da UNB ela é parceira trabalha com adolescente né Simone a gente escutou muito as suas contribuições na na qualificação espero que você esteja contente com o que viu do resultado final e então por favor fique à vontade o o microfone é todo seu a palavra e os nossos motivos muito obrigada Tênia obrigada Simone também pela oportunidade de aprender mais com o seu trabalho novamente porque estar aqui depois da qualificação é muito bom também para ver todo esse percurso que você teve nesses últimos meses que com certeza foram de muito trabalho e eu parabenizo desde já pela sua tese acho que está muito bem escrita sua apresentação também muito bonita gostei muito da sua fala muito tranquila muito segura e estou muito satisfeita mesmo com o seu trabalho já adianto meus parabéns desde já eu fiz algumas anotações são poucas coisas porque realmente assim às vezes a gente parece que fica nessa missão de procurar alguma coisa para ter o que falar mas assim não é não teve nada que eu possa falar que não isso aqui eu acho que você deveria ir para outro caminho não, não tem isso então tem ainda mais como sugestões mesmo para depois você conversar com as orientadoras e eu prefiro fazer mais no formato de bate-papo então você fique à vontade para não interromper tá bom colocando algumas sugestões aí mas que eu fui anotando na ordem da minha leitura mesmo tá então eu vou começar do começo do título né eu sei não vou sugerir título mudança de título pode respirar fundo tá tranquilo a questão a questão mais é que assim desde o começo né quando você já traz o título falando de distorção do peso corporal isso me deixou assim com uma puguinha atrás da orelha né pensando assim na seguinte reflexão sobre esse conceito né por que que você usou distorção de peso corporal e não de imagem corporal eu acho que assim distorção de imagem corporal é algo que é mais fácil né mais usual de ser até colocado isso por exemplo eu até fiz só de curiosidade coloquei no google distorção de peso corporal grande parte dos links que aparecem eles falam de distorção da imagem corporal né e não do peso eu sei que tem a tradução pro inglês que é envolve weight né então aí sim o peso e eu sei que distorção da imagem pode também ter muitas vertentes né muitas inclusive até subjetivas né por exemplo a pessoa se acha feia mas ela não é feia isso é uma distorção eu acho que eu tenho nariz grande mas ela não tem né uma distorção de imagem né mas se eu falo distorção de peso eu também abro uma brecha pra alguém desavisado olhar lá o título da sua tese e às vezes pensar que você vai explorar algo em relação às medidas autorreferidas de peso né então sei lá a pessoa o adolescente ele vai dizer que ele tem 80 quilos mas na verdade ele pesa 60 isso também é uma distorção de peso né então eu entendo a dificuldade de selecionar uma coisa ou outra né mas eu queria ouvir um pouco de você assim você chegou a refletir um pouco sobre essas diferenças sempre foi distorção de peso corporal na sua cabeça ou em algum momento você pensou em usar o termo distorção de imagem como é que foi essa vocês chegaram aí a bater o pé e não vai ser distorção de peso mesmo obrigada professora Natasha e excelente porque nós nós percorremos esse caminho né lá no início antes né de começar a aprofundar nas leituras nos instrumentos né a gente usava distorção de imagem inclusive na qualificação nós usamos distorção de imagem corporal e aí o que que mudou nesse tempo né não foi só uma questão da tradução porque a maioria dos artigos partiu da questão da tradução porque a maioria dos artigos usam weight misperception né os artigos que utilizavam os instrumentos que o Erika usou né o que fez mudar essa chave foi a eu começar a avaliar os instrumentos utilizados naqueles estudos que falavam de peso né da weight misperception e os estudos que usavam a imagem e aí também cheguei nisso né no Brasil antes de começar a decidir eu fui dar uma olhada o que os estudos brasileiros estão usando como termo só que os estudos brasileiros a maioria eles usam a escala de silhuetas como como instrumento pra coleta né pra percepção da imagem então na escala eu tenho lá né algumas figuras de corpos e aí ali eu vou ver né como que eu me percebo né como que eu gostaria de ser e essas escalas eu consigo mensurar tanto a percepção do peso quanto também a minha satisfação né nessas escalas então os estudos brasileiros geralmente utilizam essas escalas esses que usam a distorção de imagem corporal né e aí no Brasil ainda não tem estudos praticamente a Pense e a e o Érica que usam aquela questão única né e a questão no Érica que originou a nossa variável ela pergunta do peso né em relação você está primeiro ela pergunta né se você está satisfeito com o peso sim ou não e naqueles que estão insatisfeitos com o peso ele fala você acha que o seu peso é acima do ideal abaixo do ideal né e muito acima abaixo é abaixo muito abaixo acima muito acima né que são as categorias de resposta então a pergunta é voltada para o peso então quando eu me dei conta disso e que eu fui ler os estudos né que eu estava que estava baseando que foram que me inspiraram a fazer a tese de weightless perception eu percebi que era a mesma coisa por isso que naquela naquele quadro um e dois eu decidi colocar lá nós decidimos colocar aquele quadro com os instrumentos e foi fazendo aquele quadro que a gente se deu conta disso né então por isso que eu falo que foi um um caminho é um termo que não é recorrente de fato no Brasil é não eu também não encontrei assim usa mais imagem mas a explicar assim a decisão foi pautada no instrumento utilizado para mensuração mas eu concordo com você que pode gerar né essa essa o desalizado né a pessoa que talvez não seja familiarizado de pensar que seja a diferença entre a o autorreferido e o referido né né que é algo também muito discutido né que a população adolescente não é tão confiável né o dado autorreferido né então realmente pode dar essa essa confusão mas esse foi o caminho que nós percorremos até chegar a usar essa manuflatura em português não perfeito realmente assim não vejo que tem um que seja certo ou errado né mas que tem que ter uma reflexão que bom que vocês passaram por esse percurso aí também pra chegar nessa decisão acho que é importante porque todas elas envolvem conceitos diferentes né mas isso tem que estar e foi depois pra quem for ler sua tese fica completamente claro óbvio né mas é mas pra que vocês tenham segurança no que que vocês estão defendendo né em relação a esse conceito sim tem só um dado rápido interessante que é assim é outra é uma outra questão mas também preocupante no Vigitel que é população com mais de 20 anos e é via telefone e eles fizeram uma subamostra e foram nos domicílios e pesaram e mediram as pessoas e o resultado foi um resultado bom ou seja deu alguma discrepância mas estatisticamente não tinha diferença do peso que a pessoa relatou com o peso que eles verificaram no domicílio era um pouco porque muita gente questionava a validade do Vigitel claro isso é um ponto completamente diferente estamos em adultos né adolescentes é a problemática eu concordo com você é preocupante nessa perspectiva tem razão professor realmente assim pra adultos não tem nenhum problema se a gente fosse pensar em medidas autoferidas mas pra adolescentes não dá mesmo porque eles estão em processo de crescimento eles não tem esse hábito né e eu já participei de estudos de validação a gente viu não dá pra usar autorreferido mas isso é outra história realmente com certeza bom vamos passar então pro referencial teórico eu coloquei só dois pontinhos que eu queria discutir com você o primeiro é logo nesse primeiro tópico que você mostra que é o da imagem corporal na adolescência né eu achei que faltou falar só alguns aspectos mais sobre essa construção da imagem corporal que acontece no adolescente e aqui é a imagem corporal mesmo não é só o peso em si lá no segundo parágrafo e também na sua apresentação você falou das várias influências que afetam o desenvolvimento da imagem são tantos fatores internos relacionais ambientais mas eu acho que é bem importante a gente falar mais desses fatores internos que acontecem na adolescência acho que é um período que tem umas mudanças físicas muito intensas então pensa um indivíduo que ganhou metade do seu peso de adulto ele ganhou na adolescência é muita coisa de 40 a 50% do seu peso ele ganhou de 15 a 25% da sua altura nessa fase da vida pensa eu com 15% nunca mais da minha altura como que eu ia ser mais feliz né então assim muda muita coisa e não é só do peso não é só da altura mas também ele passa a ter acne ele passa a ter pelo no rosto pelo no corpo ele passa a suar ele tem chulé ele muda a voz ele é muita mudança pra um mesmo corpo né então isso acaba gerando esse conflito mesmo com o corpo essa insatisfação constante então eu acho que traçar um pouco dessas detalhar um pouco mais dessas mudanças que acontecem na adolescência eu acho que até iriam justificar mais ainda o porquê de explorar esse grupo em particular na sua tese né eu acho que justifica tanto essa grande insatisfação que a gente vê como a importância deles serem mais estudados sabe talvez colocar um pouquinho mais sobre isso fica de sugestão depois um pouquinho mais pra frente lá tô na página 29 mas não precisa nem ir lá não só pra eu me situar você colocou assim uma das explicações pra associação entre a imagem corporal e o consumo de cigarros é a convicção principalmente entre as meninas de que o uso do cigarro é um mecanismo de controle pro peso então essa relação entre o uso é fumar e controlar o peso também lá mais pra frente na 33 você também fala na relação dos transtornos alimentares com o consumo de cigarro está pautada na crença sobre o controle do peso mas então isso é uma crença infundada realmente ou será que tem alguma explicação bioquímica pra isso sei lá a nicotina vai inibir o hormônio da fome tem alguma explicação pra isso ou é um senso comum que as pessoas acham que vai dar certo se eu fumar professora Natasha também excelente foi algo que nós nos deparamos também durante a escrita justamente desses trechos né e tem estudos recentes né dizendo que não é uma crença infundada assim né que de fato há né um papel da nicotina na supressão do apetite né e aí inclusive efeitos metabólicos também né então algum tempo atrás né arrisco a dizer quando eu estava na faculdade a gente tinha aqueles grupos de tabagismo e falava não mas isso é crença né é infundado né a gente usava muito isso né na época da 15 anos atrás quando eu estava na graduação ainda mas aí agora lendo né alguns estudos de efeito sim né a gente encontrou né a gente encontrou né que a nicotina teria esse efeito de supressão né do apetite e talvez algumas interações metabólicas por isso que nós não adentramos né aqui né porque aí seria isso foi até na discussão do artigo né não foi nem no referencial teórico tô me recordando que agora foi na escrita da discussão do artigo 2 como a gente tinha né um número muito limitado de caracteres a gente decidiu não escrever sobre isso no artigo né pra devido né a outras informações que a gente achou que seria mais relevante pra aquele momento né mas a gente acabei também não trazendo pro referencial teórico mas a gente sim a gente investigou e leu a respeito e não é uma crença infundada né o que me parece hoje de acordo com a evidência mais recente não eu realmente não não tinha certeza sobre isso eu só queria que você se colocasse assim de uma forma mais clara se é infundada ou não é né é fiquei com isso como uma curiosidade mesmo e eu tinha anotado pra talvez você colocar essa posição mais clara tanto aqui nesse referencial como também na discussão do artigo 2 mas entendo às vezes a gente quer colocar tanta coisa que não cabe né você já tem muitas tabelas e tal certamente não ia caber no artigo 2 mas talvez aqui no referencial teórico vale a pena porque né o material de consulta né que vai ficar aí sobre esse tema eu acho que talvez trazer isso ainda mais se é uma questão recente né eu acho que vale a pena colocar um pouquinho disso aqui vou lá pra metodologia então um detalhezinho assim lá no fluxograma da página 33 você coloca um destaque pra figura 4 mas na verdade é figura 1 né são pequenos detalhes de forma mas assim foram muito poucas coisas então acho que você realmente foi muito cuidadosa com o seu texto porque realmente são muito pequenos os detalhes de qualquer errinho e aí eu tenho uma dúvida na verdade não é só especificamente pra você Simone mas é pras eriquetes de forma geral né como é que vocês estão lidando com o fato assim dos dados do Erika eles já terem já alguns aninhos né eles já são de 2013 2014 vocês têm recebido algum questionamento assim dos revisores né de todos os artigos que vão saindo já do Erika alguém questionar que não agora esse dado já tá antigo tá tendo algum tipo de questionamento sobre isso porque claro tem tanta coisa que a gente pode investigar no Erika ele pode ser fruto pra inúmeras pesquisas né mas chega uma hora que eu não sei se alguém vai falar não agora isso aí já passaram quase 10 anos né eu também tô na torcida viu pra ter um outro Erika né da mesma dimensão tá Kênia vai lá tenho todo meu apoio tá mas só queria teve algum comentário assim sobre isso sobre a questão da idade do Erika Natasha é também fiquei sabendo desde o início da tese eu ficava preocupada com isso sabe gente tem que correr pra escrever esses artigos mas olha no primeiro artigo assim nós tivemos algumas negativas né até ele ser publicado e nenhuma das revistas questionou isso né em relação ao tempo né ao ano que os dados foram coletados né então isso tiveram outras questões mas isso ninguém questionou e esse segundo artigo a gente não recebeu nenhum tipo de retorno ainda né tá demorando um pouco talvez seja positivo né talvez eles estejam interessados e avaliando se eles querem ou não então assim a minha experiência com estudos do Erika foram esse né durante a pausa eu escrevi outros artigos com o grupo mas não foram com o Erika talvez a Kenya possa complementar com o que as colegas estão escrevendo também porque a gente tem outras eriquetes no grupo então comigo não foi nenhum não recebi nenhum tipo de questionamento em relação ainda felizmente né na sua metodologia eu gostei muito da descrição dos modelos teóricos acho que era realmente algo necessário né quando você tem tantas variáveis né isso explica muita coisa eu entendo que é sempre muito desafiador colocar tudo isso né tentar explicar o que interfere de um lado do outro e eu também não sou esperte em apresentar modelos teóricos nem nada mas eu fiquei com uma dúvida se vocês levaram em consideração um pouco a posição dos quadradinhos se eles estão mais próximos ou não a variável independente porque por exemplo eu vi aqui que faixa etária e sexo você colocou o sexo um pouco mais afastado né então não sei se isso pra vocês fazia algum sentido porque se fizer essa questão da posição dos quadradinhos ao redor do meio dele eu acho que o sexo tinha que estar um pouquinho mais próximo né porque todas as suas análises foram por sexo né então isso mostra que realmente tem um papel importante dessa variável então eu deixaria ela mais próxima ali do aspecto principal tá quer responder é não eu acho que é bem colocado isso não foi pensado até porque a gente não fez hierárquico né então quando geralmente os modelos teóricos que eu também foi a primeira vez que eu fiz foi uma contribuição da professora Vivian que inclusive também está aqui quero agradecer ela né porque ela foi assim também essencial nos dois artigos e aí ela que trouxe ela foi da banca de qualificação né na época e aí depois da qualificação ela entrou conosco né como colaboradora nos artigos científicos então assim ela acrescentou bastante ela entrou no meio do primeiro artigo né e no início do segundo e aí a construção desses modelos teóricos ela auxiliou bastante né então a gente chegou a discutir talvez fazer um modelo hierárquico no segundo artigo né e aí quando eu fui estudar sobre modelos teóricos eu vi né que nos hierárquicos geralmente consideram essa distância mas aqui realmente passou assim não foi algo que foi pensado mas a gente pode discutir também né depois com com o grupo pra ver se a gente muda eu acho que é bem tranquilo de fazer essa alteração é uma questão de a gente colocar tudo alinhadinho viu como boa virginiana se a gente coloca fica aí não realmente eu fiquei em dúvida assim eu não tenho certeza se isso é válido só pra quando é um modelo hierárquico mesmo sabe mas uma coisa só pra você checar e aí no segundo modelo teórico né que você fala da saúde mental comprometida eu tinha anotado aqui pra te perguntar exatamente isso né porque ela não tinha sido considerada como variável você me colocou aqui na sua fala se pudesse até repetir porque na tese mesmo eu não peguei isso eu não achei onde que estava essa justificativa qual que seria a justificativa mesmo? Então existe uma linha né dentro da modelagem dos modelos de regressão e quando a variável ela faz parte da cadeia causal ela poderia se ela for utilizada no ajuste né ela poderia tirar né ali a gente não tá eu falo efeito entre aspas porque é um subtransversal né mas ela poderia não tirar mas ela poderia mascarar né esse efeito da minha variável independente na variável dependente então por isso que ela não entraria no ajuste e de fato né eu fiz alguns testes com o TMC mesmo a gente decidindo não utilizá-lo e em alguns ela diminuía muito né essa associação a magnitude né e aí quando a gente vai lá na literatura isso não é consistente né mas alguns estudos eles trazem o seguinte né que o adolescente com distorção essa distorção essa insatisfação pode trazer alguns danos para a saúde mental dele e que devido a essa saúde mental mais debilitada ele vai consumir algumas substâncias claro que também isso é uma relação muito complexa porque há também né outras teorias de que a saúde mental comprometida ela estaria anterior à distorção do peso né então por isso que é complexo a relação entre imagem corporal e saúde mental ela é bem complexa né e também com consumo de substância mas como a gente tinha alguns estudos ali que mostravam né ele ali nessa cadeia causal a gente optou por retirar da análise embora a gente tenha testado né durante fazer os modelos como ficaria com como ficaria sem essa ordem né e tudo mais para o modelo de alimentação ele está associado né a gente tem a Sara está aqui ela está ela está escrevendo agora um artigo também né sobre transtorno mental comum e alimentação com resultados bem interessantes e tem também né outros na literatura então a gente tem já também essa associação né com a alimentação ruim a saúde mental comprometida e com a distorção do peso mas não parece que está ali nessa caldeia causal então por isso que a gente optou né no primeiro artigo utilizar a variável no ajuste mas eu concordo que na tese talvez isso não esteja claro né da forma como eu coloquei lá eu lembro qual que é o trecho mas não está tão claro e acho que é melhor a gente deixar isso mais elucidado eu acho que seria uma boa mesmo porque realmente eu até procurei e eu fiquei ainda mais na dúvida porque lá nas limitações do seu artigo 2 você fala que outros possíveis fatores não foram considerados na análise como atividade física saúde mental aí eu falei bom mas saúde mental ela tinha então fica uma coisa meio contraditória né então acho que vale a pena só revisar isso mas o artigo 2 não vai voltar só as caras ele vai voltar depois eu acho que é importante em alguns momentos fazer um destaque para reforçar que todo mundo que você selecionou todos os que subestimam ou superestimam o peso são insatisfeitos com o seu peso não é isso então ele se partiu da pergunta de insatisfação para dizer quem que eu acho que isso em alguns momentos eu tinha que ficar pensando não, mas peraí eles são eutróficos mas eles são eutróficos insatisfeitos e acho que isso valeria também colocar um pouco mais disso lá na sua limitação você falar a gente investigou só eutróficos na verdade além de só eutróficos são só eutróficos insatisfeitos então reduz ainda mais essa amostra porque você queria exatamente esse perfil para investigar é isso mesmo? essa é uma limitação sim, eu acho que faz muito sentido professora Natasha essa é uma limitação que o Erika trouxe eu não sei por que motivo quando se delineou o Erika eles optaram por fazer um salto da satisfação para a percepção então a questão de percepção ela é aplicada somente para aqueles que se declararam insatisfeitos né então por isso que a gente teve que utilizar a satisfação como um proxy de que eles consideram o peso ideal então na construção do indicador a gente fez isso porque era a forma como os dados foram coletados e permitiu nós não fomos os primeiros a fazer essa variada o pessoal do Rio Grande do Sul também trabalhou com ela com outros desfechos e eles construíram da mesma forma então a gente para manter essa coerência nós optamos por construir assim também e achamos que os resultados ficaram bem semelhantes ao que estava na literatura em relação a prevalência também então né aí a gente optou mas de fato é uma limitação e eu acho que ela tem que ir eu vou discutir isso claro com a Kenia né com a Laura e também o artigo 2 se ele voltar aí a gente também né conversa com a Vivian aí e mas eu concordo com você e último ponto da metodologia eu fiquei em dúvida eu acho que se não me engano assim tem tão tempo tantas águas rolaram depois da qualificação que eu não estou lembrando se a gente conversou disso também lá mas sobre os pontos de corte que a gente vocês adotaram para tempo excessivo de tela para consumo atual de bebidas alcoólicas e para o binge drinking né me parece assim o tempo excessivo de tela de duas horas eu não sei se isso é adotado em outros estudos porque eu já vi muito também com quatro horas né então eu não vi nenhuma referência assim que você colocasse na metodologia para dizer o porquê desse ponto de corte das duas horas e da mesma forma para o consumo de bebidas alcoólicas né eu sei que no caso do vegetel é outro ponto de corte porque são adultos né aqui a gente está falando de adolescentes mas não sei me pareceu assim talvez um pouco radical né tomou uma vez né a gente sabe que é tão frequente entre adolescentes né cada vez mais né então assim eu acho que talvez talvez valha a pena colocar algumas referências para justificar esse ponto de corte sabe eu acho que assim as considerações são muito pertinentes né em relação ao tempo excessivo de tela essa variável do jeito que ela foi construída geralmente utiliza duas horas mesmo né eu até já vi também alguns com um tempo maior só que aqui a gente está lá em 2013-14 e a gente não investiu não tem celular né então aqui é só videogame televisão computador né e o próprio celular eu trabalhei um tempo no Vigitel né durante três anos lá no Ministério da Saúde né na discussão dos indicadores e tudo mais e eu me recordo muito bem da gente discutir a dificuldade da gente mensurar a quantidade de tempo que a pessoa fica sentada mexendo no celular aliás essa variável do screen time né o comportamento sedentário era uma variável muito difícil de ser mensurada né então e de você também separar o que é lazer o que é trabalho né imagina ainda mais depois da pandemia nossa meu Deus então mas de qualquer forma né esse ponto de corte que a gente utilizou pra essa variável né geralmente é o mais usado mas eu concordo que é interessante colocar né a referência então eu vou revisar isso em relação ao consumo atual de álcool também geralmente é o que é utilizado né então tomar qualquer quantidade nos últimos 30 dias pelo menos no GSHS né que são esses estudos que a OMS próprio faz né com adolescentes nos países né e outros a Pense também né mas também eu vou dar uma olhada pra ver como é que tá né e também colocar referência e em relação ao beach drinking tem uma uma colocação que eu queria dizer que até algum tempo atrás né tinha uma separação pro sexo feminino e masculino né então pro masculino usava 5 doses e pro feminino eram 4 mas há uma tendência igualar né até porque a prevalência ela tá bem igual não tem diferença né praticamente entre meninos e meninas e vem crescendo o consumo de álcool né na população feminina então já né há uma defesa de se colocar o mesmo ponto de corte pros dois por isso que a gente adotou mas tem alguns estudos que ainda usam separados né pra adolescente 4 doses pra meninas e 5 doses pra meninos mas aí eu acho que é importante a gente revisar né as referências de onde que a gente tá utilizando esses pontos de corte pra ficar mais claro isso eu tinha até também colocado aqui pra comentar sobre essa questão da diferença entre os sexos né acho que vale a pena dar uma olhada nisso só pra depois ter mais segurança né pra defender esses pontos de corte né ponto artigo 1 parabéns né não tem quem soou na fila do pão pra falar alguma coisa depois do artigo publicado né já passou pelos revisores né então muita gente já comentou certamente agradeço muito por me citarem nos agradecimentos eu fiquei muito feliz né muito feliz de ter contribuído de alguma forma aí no trabalho que é muito legal e eu fiquei chocada por aceitar um artigo que não é de revisão com 94 referências nossa muita referência nossa muito legal tem tanto artigo que tanta revista que limita e a gente fica cortando referência daqui corta dali nossa um de 94 que é bom demais legal e eu tinha anotado também pra falar exatamente isso né porque que não podia ser misto quente com cafezinho né e não é nem cafezinho seria o ideal porque tem muitas eriquetes né do interior né então acho que tinha que ser misto quente com cafezinho mas tá a tradução não deixa né então eu entendi o porquê de usar esse outro nome né mas eu tinha comentado quando eu vi aquela imagem na sua apresentação eu falei é exatamente isso que eu queria dizer bom do artigo 2 tem só um ponto as outras coisas da metodologia eu já comentei antes eu coloquei assim eu vi que aqueles que apresentavam distorção de peso foram os que demonstraram mais consumo de álcool e bim aí você traz uma relação lá na sua discussão entre o consumo de álcool e autoestima entre os jovens quando eu li essa parte esse achado eu nem pensei tanto em autoestima e eu sei que assim inclusive você citou referências que tratam dessa questão da autoestima mas eu pensei mais no sentido de segurança dessa pessoa que tá insatisfeita com o seu peso e da desinelição frente aos outros né como uma forma às vezes de desse adolescente ser aceito pelos seus colegas ainda que ele não ele mesmo não goste do seu próprio corpo eu acho que quando você fala autoestima ele tá pensando muito mais assim no que ele faz de si mesmo né na avaliação que ele faz de si mesmo no seu próprio corpo mas eu vejo que o consumo de álcool aqui ele pode ser algo mais pra ele disfarçar o foco das outras pessoas no seu corpo né então é algo mais pra fora né e não tanto da autoestima do que ele vê pra dentro é eu acho que eu imaginei assim uma jovem que ela se acha com excesso de peso ela tá insatisfeita ela tem vergonha de sair com seus amigos por conta do seu corpo mas ela encara isso bebendo né bebendo álcool com eles porque assim ela vai falar ela vai contar piada ela vai se achar engraçada né então e é o caso das meninas né além de álcool também tem a questão do fumo né então às vezes ela vai se sentir mais descolada né mais gente boa entre os amigos né então eu acho que isso às vezes são comportamentos pra tirar o foco no corpo deles né então eu acho que eu iria mais pra esse sentido de segurança dança e desinibição frente aos outros do que a autoestima mesmo então eu não sei se você consegue também outras referências né se tiver que voltar a mexer nessa parte da discussão talvez eu acrescentaria alguma coisa nesse sentido mas fica de sugestão pra vocês e por fim em relação ao que podemos fazer em termos de políticas né de promoção de saúde eu gostei muito do que você trouxe né a experiência desses projetos eu não conhecia achei bem legal e eu sei que na conclusão não na conclusão de um artigo não dá muito pra explorar isso né é muito limitado mas talvez nas considerações finais eu sugeriria você ampliar um pouquinho mais isso sabe eu acho que acabou sendo um pouco repetido do que estava já nas conclusões mas nas considerações finais você tem espaço livre pra isso e aí eu acho que assim no sentido de pensar qual que seriam as características dessas políticas de promoção de saúde frente aos resultados que você encontrou eu acho que é muito importante essa questão de fortalecer a autoestima aí sim né você vai fortalecer o indivíduo né que tá lá na sua frente mas eu acho que é muito importante a gente explorar mais esse papel da família né então a família tem um papel muito importante na construção da imagem corporal né desde cedo né desde da formação do hábito alimentar aquela história de a criança tem que comer tudo mas aí depois mais pra frente você fala nossa se comer tudo você vai ficar gordo né então esse tipo de coisas né isso vai criando a imagem corporal na cabeça das pessoas né o papel da escola também então coisas assim simples que eu nem sei se hoje ainda tem que tinha pelo menos na minha época tinha que você chegava na escola e tinha que ordenar todo mundo numa fila e começava a fila com o menorzinho e o maiorzinho era o último da fila né então era por tamanho por altura né então como que você já vai selecionando as pessoas de acordo com o tamanho corporal delas né então será que isso já não gera um desconforto nas pessoas será que aquela pessoa que sempre fica lá por último por ser mais alta por ser mais gorda ela tá feliz com aquilo né então é descrever um pouco mais o papel da família o papel da escola o papel dos amigos né a gente sabe que nessa fase tem muito a questão do bullying né então talvez falar um pouco disso além da mídia né você citou a mídia aí em alguns momentos é acho que como estratégia também talvez poderia ser sentada alguma coisa que vai um pouco nessa linha das novas abordagens da nutrição que trazem um pouco da autocompaixão né do respeito ao próprio corpo né então tem algumas publicações assim mais novas que estão explorando essa questão da autocompaixão e do corpo né então talvez algo que pudesse ser previsto dentro do delineamento de projetos que possam promover uma aceitação melhor do próprio corpo né então talvez for um pouquinho mais de sugestão eu posso fazer um comentário sobre isso professora Natasha é nossa é uma temática que é isso durante o desenvolvimento da tese foram temas que foram me chamando a atenção né e aí eu tinha que me limitar né porque senão eu começaria a me fugir muito né do foco ali então uma coisa por exemplo no papel da escola a revisão sistemática né que eu até citei no artigo 1 que eles têm se mostrado muito a literacia de mídia como uma mídia efetiva né então como que você mostrar o adolescente ele aprender a discernir melhor né o que sai ali na mídia né em relação a esses ideais que são colocados né essa pressão estética e aí ainda sobre o papel da escola uma coisa muito interessante é no local que eu atuo hoje né que é um colega de aplicação os adolescentes do ensino médio eles fazem trabalho de conclusão de curso né como se fossem TCCs mas que a gente chama de T100 e aí vira e mexe agora eles sabem que eu trabalho com imagem corporal quando algum adolescente está fazendo trabalho com essa temática eles me chamam para ser banca e aí esses dias eu fui banca de uma estudante que ela teve ela teve transtorno alimentar já diagnosticado se interessou pelo tema e fez o seu T100 com base nisso né e aí o trabalho dela claro que a complexidade é muito simples né um aluno de ensino médio né então a gente metodologicamente é um trabalho simples mas muito grandioso porque ela investigou dentre os próprios colegas né a questão de fatores de risco para transtorno alimentar e ela perguntou se a escola fazia alguma coisa né a respeito e aí lendo né as respostas dos colegas dela eles falaram né a escola que eu trabalho tem um método progressista né de ensino né por ser um laboratório de práticas pedagógicas mas aí os próprios estudantes falavam né que a escola já trabalhava muitos temas alguns professores né de forma transversal mas que ainda era preciso trabalhar mais porque tinha muito bullying né então é interessante assim vir do próprio adolescente essa reflexão só que aí eu eu penso eu que lá mesmo sendo um espaço progressista ainda é muito aquém porque eu acho que dá para ter um desenvolvimento muito maior e é e é um é coletivo né porque também são tendências muito novas na nutrição quando a gente fala de autocompaixão de imagem corporal positiva né que é um termo muito recente né então eu acho que ainda é como se a gente estivesse conversando entre loucos assim né porque quando você começa a falar disso as pessoas olham assim hã? né de que você está falando? então é algo muito recente mas que eu acho que a gente pode adentrar um pouquinho né e aí eu converso com a Kenia com a Laura e como que a gente pode fazer isso não duvido nada que essa aluna ela seja aluna de nutrição futuramente viu se ela fizer uma faculdade porque é bem comum né esse tipo de situações de pessoas que estão em conflito né ou que já passaram por um transtorno ou que questionaram sua imagem corporal e tal depois elas procuraram a nutrição isso acontece muito no curso mas muito bom não só quero encerrar mesmo não eu só vou encerrar mesmo foi um prazer Simone muito obrigada por participar desse momento tão me convidar pra participar desse momento tão importante aí da sua carreira profissional e te agradecer muito por essa oportunidade de aprendizado desejar muito sucesso pra você parabéns jura que você tinha terminado juro juro de verdade essa pior gato do mundo muito sério Natasha muito obrigada pelas considerações isso não é lugar comum não mas eu eu acho muito interessante que um estudo epidemiológico né com modelos estatísticos traga essa essa provocação que você também a gente já esperava isso desperta e eu te vi como uma figura da revisora do nosso segundo artigo entendeu por que que não falou isso por que que não falou então eu acho que você já tá antecipando e se for assim eu vou te falar porque e vamos te chamar pra nos ajudar a responder aos revisores né Simone pode contar comigo eu acho que muitas coisas que você trouxe eram preocupações da Simone e essa questão da insatisfação e foi um outro nome que a gente começou chamando né Simone a gente antes de falar distorção a gente chamava de insatisfação e a gente evoluiu até aqui e e ainda assim aí quando a gente chega no num ponto parece que a gente esquece o anterior entendeu e aí a gente precisa fazer essa justificativa então você tem toda a razão e se o revisor cobrar nós vamos ter o maior prazer porque ele deixar a gente ter esse espaço porque assim o estudo vai ficar mais denso e a contribuição vai ficar melhor né com relação ao Érica menina essa questão do ano do Érica é sempre um sobressalto mas eu tenho a impressão não eu digo que é por conta da robustez metodológica do Érica e o que a gente faz em termos de métodos e de análise e isso ainda interessa muito os editores sabe mas vai chegar uma hora que vai fazer um questionamento da perda e é um banco que foi muito o investimento foi muito alto ele agora que ele está sendo e graças a Plozuan que também nos força o banco está sendo publicizado né Simone então isso vai permitir outras explorações e outras questões e como já é uma contemporaneidade lá daquela época mas que claro que agora as coisas se agavaram eu acho que é um raciocínio estatístico mas de comportamento que o Érica é um marco então por causa disso nós ainda não fomos questionados nenhuma vez com relação ao ano da coleta de dados agora um questionamento que a gente faz e que essa foi a justificativa para o primeiro é porque vocês não perguntaram né mas os bastidores desse primeiro artigo e que foi uma resiliência muito grande e das recusas é a questão da fragilidade do consumo alimentar né a gente não tinha dois recordatórios e tal então isso sim então mesmo tendo um grande investimento de grande cuidado metodológico ele ainda tem algumas fragilidades e a gente como nutricionista que adora trabalhar consumo é um desafio publicar por causa por causa disso mas também eu não sei se poderia ser diferente né com a dimensão do Érica então eu acho que é por isso e o modelo teórico que você gostou nós vamos enquadrar ele direitinho mas ele veio da contribuição também da professora Kátia da Laura é uma escola que a Kátia trouxe em termos de epidemiologia que a gente trouxe e isso parece bastante mas eu não posso falar mais não Ivan muito obrigada também por participar o Ivan como eu disse para vocês agora é é um colega antes era uma pessoa distante que a Vivian trazia do Ministério da Saúde agora ele é acadêmico entendeu e está no nosso no programa de saúde coletiva na minha linha de pesquisa e é meu chefe porque é ele que coordena a questão da linha de pesquisa e nos provoca para a gente ter uma coerência em termos de programa então para a gente é uma alegria muito grande para mim para a Vivian ter você na banca e discutir essas nossas análises vou te deixar falar agora Oi boa tarde gente obrigado pelo convite sempre um prazer estar aqui contribuindo fiquei sabendo agora que sou chefe vou ter que é mais uma mais uma carga que eu não sabia mas vamos lá gostei muito do trabalho da temática eu sou a pessoa mais externa mesmo eu entro aqui mais com a contribuição acho que do ponto de vista da epidemiologia que eu não sou não sou especialista na nutrição então tinha muita novidade para mim eu adorei o tema adorei a leitura foi profundo bastante para me interar o suficiente para compreender e avaliar se Pedro estava nervoso por uma pressão você ainda imagina como estava a minha pressão porque eu li relia o trabalho procurando problemas aí como eu já não sou a temática não era a minha especialidade e aí eu procurei problemas na epidemiologia achar um problema no Eric é mais difícil ainda eu não tive como então e aí as únicas questões que eu ainda tinha já foram bem debatidas aqui então a minha pressão era maior ainda e eu fiquei eu torci muito para que eu não fosse o primeiro aqui para não ter essa oportunidade mas eu queria parabenizar pelo trabalho é um trabalho extremamente bem escrito extremamente claro você você não realmente se baseou só no estrobe você aderiu estritamente às recomendações de relato então você vê como fica claro como fica fácil a leitura do artigo e com caráter científico muito proposital é até é até estranho eu tive que rever assim que eu achei que o segundo já estava publicado eu voltei e não ele foi submetido porque para mim é cara de artigo publicado já eu não sei como é que vai ser a resposta mas eu não vejo motivos para não ter recuso sempre acaba um revisor achando algum motivo para recuso nunca pode ser a nossa inibição tem que conviver com isso mas eu não consegui enxergar claro tem todos esses pontos eu concordo com tudo que foi levantado e voltando eu acho que é uma chance de rever e aprimorar o trabalho mas eu a princípio não vejo falhas importantes o suficiente para que ele não caminhe então eu gostaria inclusive como um artigo publicado que não é o comum quando a gente pega um trabalho aqui de aumento de excitação você tem aquele artigo um ou dois publicados e o outro está ali no momento ainda para a gente lapidar e trazer bastante contribuições mas não era esse o caso eu achei os dois artigos muito interessantes um ponto que eu ia comentar que eu fiquei fascinado com essa história com o dado coletado em relação ao uso abusivo de telas e aí eu fiquei a todo momento mas nossa por que não foi esse o objetivo aqui por que não estudar e vocês coletaram um indicador de transtorno mental de algum problema nesse sentido e aí era um dos pontos que eu ia comentar mas eu acho que você já adiantou a gente tem a questão do tempo eu acho que isso conversa bastante e até a magnitude a gente vê uma associação lá no primeiro artigo mas ela não parece tão grande a magnitude está presente mas quem sabe realmente até enquanto você falou eu fui procurando aqui o Instagram ele já tem mais tempo mas ele começou muito forte nos últimos anos TikTok nem existia como você comentou e eu acho que esse é um problema é grande eu acho que agora está evidente você vai para qualquer restaurante não é só essa geração de adolescente até adulto você não vê mais ninguém conversando está todo mundo preso as telas e o quanto que isso deve estar influenciando então essa era essa era uma das questões que eu acho que você já respondeu eu acho que vocês chegaram a pelo menos tentar fazer alguma análise estudar algo nesse sentido e não aparecendo ou já logo de logo de cara nem pensaram porque não faria sentido é olá professor Ivan obrigado inicialmente né por estar contribuindo conosco eu fui sua aluna na disciplina do professor Maurício Pereira então eu fiquei muito feliz eu estava lembrando do rosto então foi uma disciplina excelente assim né acho que a UNB de uma forma geral acrescentou muito para mim a formação em epidemiologia em relação a questão a pergunta seria a relação das redes sociais com o tempo de tela né seria mais ou menos nesse sentido a vontade era grande mas é porque a gente não tinha realmente variável né quando a gente vai explorar né o questionário do Eric como já é uma base de dados tem vantagens e desvantagens né a vantagem da robustez do Eric que é imensa mas a gente não tem como trabalhar para além do que está ali disposto né então essa parte das redes sociais ainda mais porque lá 2013 2014 ela não era tão existiu o Instagram mas não era tão forte a utilização né naquela época ainda era o Facebook que era mais forte eu não sei se o Orkut ainda era eu não lembro né tá voltando né fiquei sabendo ontem mas é que naquela época eu não sei então era muito Facebook né o Instagram não era tanto então o Eric não investigou nada nesse sentido e aí até um comentário que eu queria enquanto você falava eu tô pensando aqui além de ter crescido né essa questão das redes sociais e tá todo mundo né a quantidade de blogueiras de blogueiros também que agora a gente tem que pensar no sexo masculino também né porque também tem isso no sexo masculino é hoje esses aplicativos eles têm filtros né que isso não tinha esses filtros embelezadores né que afina que melhora a pele né então aí a todo momento você tá ali vendo as imagens e rostos rostos muito bonitos né corpos muito bonitos mas muito artificiais também então isso com certeza eu me atrevo a dizer que isso tem algum impacto mas a gente não tinha como estudar isso no Erica né então por isso que nós não avançamos mas aí quando a gente bateu o olho no questionário e viu lá o comportamento sedentário geralmente o tempo de tela ele é feito pra medir comportamento sedentário né e não tempo de exposição à mídia mas aí na hora bateu opa mas isso aqui pode ter uma relação eu posso usar isso aqui como um proxy né e aí isso primeiro veio como um feeling e aí depois a gente foi buscar na literatura tinha outros estudos também que usavam ele como um proxy né disposição à mídia então é algo que foi o que a gente teve mais próximo assim só que ali não tem celular né naquela época era o computador né que usava pra usar essas redes hoje gente esses adolescentes eles devem usar isso tudo no celular então aí seria uma outra análise uma outra forma de captação também eu me atrevo a dizer não perfeito é acho que é um dos problemas mais importantes aí né a gente tem visto os dívidos de ansiedade depressão com a tendência de aumento essa questão que você comentou já vi notícia de problemas de cirurgias plásticas buscando se parecer com filtro né o filtro tá modelando a imagem da o objetivo dessa nossa geração bom é sobre um ponto né que vocês comentaram aí é mais até mais do Érica em si né do que do teu estudo mas vocês falando nessa questão da longitudinalidade pelo fato de ser uma amostra tão grande né você parte lá de 70 mil pessoas em algum momento já se pensou em se discutir a possibilidade de fazer alguma vinculação com os bancos de dados tendo aí quase 10 anos né acho que seria até possível avaliar essa possibilidade de vincular com dados do banco de mortalidade né internações seria mais difícil acho que mortalidade quem sabe acho que já começa a ter uma uma cadência de tempo suficiente para começar a observar né algum efeito nesse sentido é mais mais curiosidade né quanto ao estudo né se isso está na perspectiva também professor Ivan eu particularmente né não tive nenhuma experiência né enquanto Erika pensando que minha atuação é bem louco assim eu se eu não me engano eu posso estar muito enganada mas recentemente eu acho que eu vi um artigo da Kátia utilizando algum outro banco de dados né mas aí é claro que tem agora eu não vou me lembrar o nome técnico correto né para fazer a utilização do igual quanto você vai usar o sim e sinasque né que você tem que utilizar o nome da mãe com a data de nascimento né oi perfeito Laura obrigada né o linkage Laura você pode até me dizer se eu estou errada se eu vi mesmo esse artigo da Kátia ou não tá mas que faz o linkage né porque eu sei que tem questões complexas também para você conseguir vincular esse esse dado né de forma adequada isso eu estou falando mais da minha experiência de discussão enquanto eu estava no ministério na época né eu sei que tem aí né uma corte acontecendo né em uma universidade com vários bancos de dados né fazendo esses linkages e que são extremamente válidos mas eu particularmente não tenho conhecimento de pesquisadores dentro do ETI que estejam fazendo isso e eu até fiquei curiosa para ver se realmente tem esse artigo da Kátia ou não acho que a Laura pode dizer mais sobre isso assim até pela experiência de com linkages que ela tem né né eu não sei se tem um artigo eu sei que o Thiago ele fez o linkage com o SINASC se eu não me engano com dados de P.O.N.A.C. alguma coisa assim só que ele fez ele só conseguiu o banco do Rio de Janeiro até onde eu sei ele não conseguiu ele conseguiu com a Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro não conseguiu o banco geral do SINASC nacional né então eu acho que para o doutorado dele foi esse linkage que ele fez não sei se já tem artigo publicado né mas ele já defendeu quando eu estava no Ministério eu cheguei a pensar eu trabalhei um tempo na área de vigilância de violência e eu cheguei a pensar que seria uma coisa interessante né porque os adolescentes eles eles sim dez anos depois né vão estar adultos jovens agora então assim acho que a mortalidade maior talvez fosse por acidentes e violências né então eu até cheguei a pensar em fazer esse linkage mas não mas eu acho que é uma coisa interessante de ir à frente agora já fazendo um tempo maior né com dez anos de diferença eu acho que dá para fazer uma análise legal mesmo não perfeito eu estou fugindo completamente do tema aqui né mas eu acho me surgiu essa curiosidade porque um banco tão grande né eu acho que vale a pena investir nisso né se fosse uma amostra de mil eitocentos dois mil pessoas que já é grande né mas a perda seria muito grande até você conseguir vir lá mas com setenta mil pessoas aí eu acho que tem tema suficiente para vocês conseguirem investir nisso gente no mais bom concordo com todos os comentários que eu já tinha comentado acho que já foi abordado o pouco que eu tinha de dúvida né já foi abordado aqui também fiquei pensando também o trabalho que foi né essa classificação e foi manual né vocês investigaram ali cada resposta né os alimentos e foi então um trabalho braçal e com várias digressões e discussões né então imaginei como um árduo foi chegar nessas classificações depois ainda conduzir os modelos eu queria só parabenizar de novo viu foi um trabalho muito muito interessante muito bem escrito muito bem apresentado eu acho que tem pouca probabilidade de ter recurso aí se voltar com alguma algum outro ajuste mais facilmente vocês vão conseguir publicar também segundo artigo Obrigada professora Iva sobre as considerações só dar uns créditos a parte da categorização dos alimentos ela foi feita com a UPSC né então essa parte a gente utilizou eles estavam trabalhando já com padrões alimentares então para esse artigo especificamente né nós trabalhamos a partir da rotação e da nomenclatura né então acabou que a gente utilizou né como eles estavam trabalhando com outros desfechos né eu acho que eu tenho que dar crédito da Mariane também que é uma das autoras do artigo para essa parte dessa categorização mas tudo isso também foi discutido né para a gente até mesmo para se apropriar só que aí a partir da análise mesmo de associação aí fui eu que conduzi junto com a orientação da Kenya da Laura da Vívia né e aí nós fizemos os dois artigos mas a parte dos padrões a classificação a categorização ela é comum aos artigos que foram produzidos né pela pela Mariane enquanto ela passava no mestrado na UPS Oi Ivan e se você me permite isso é belíssimo a questão da rede né que o Pedro já discutia na questão dos programas de pós-graduação para você ver a Laura foi banca da Mariane eu conhecia o Chiquinho das reuniões da pós-graduação nunca tinha trabalhado com ele e a partir do Érica ele ficou muito contente também com o trabalho da Simoni que potencializou o que a mestranda dele fez a Laura que fez esse link que foi quem como eu disse trabalhava no núcleo do Érica e ela sempre está nas bancas e o Érica ela está em outro canto e o Érica não deixa ela embora né Laura é um vínculo para sempre então esses desdobramentos é muito as distâncias são cada vez mais curtas na medida que a gente trabalha em conjunto em rede então uma outra questão do Érica e que também o tempo está sendo generoso por causa dessa dimensão ele nosso grupo aqui eu devo dizer que a Simoni eu acho que é a última dessa é que a gente teve belíssimos trabalhos e que não sei pode ser que em outro momento essa provocação do limpeja que eu até fiz o sinal da cruz entendeu então não sei quem que está aqui nessa sala desse lado dessa provocação porque amém eu te chamo você provocou eu te chamo Ivan e você que vai ser o responsável por isso a vida é assim entendeu mas nesses créditos eu preciso falar sobre isso que a gente aprende e a gente ganha quando a gente trabalha em rede e os programas de pós-graduação nos permitem isso sabe então isso é um tema que vem aqui é um produto disso que vocês se conhecem e a gente está aqui nesse nesse momento tão rico em função de outros trabalhos que já aconteceram né e isso é muito apesar do momento tão difícil que a gente está vivendo isso nos conforta muito porque aquilo que a gente trabalha para o bem e a gente tem essa compensação com esse porque sozinha a gente não ia fazer não ia nem lembrar e ela lembra direitinho desse bastidor né Simone e Laura foi a partir daí bom mas agradeço também demais as suas contribuições e acho que essa leitura e participar desse momento aí eu quero fazer mais um crédito com relação a esse elogio que você fez para o segundo artigo isso também como o Ivan é interno é assim a gente precisa falar em termos de programa porque eu não resisto em tantos anos assim de sucupira de pós-graduação e tal eu preciso falar isso que a nossa coordenadora ela foi muito sensível porque muitas vezes e eu tomara que a gente tenha alunos aqui assistindo tem um artigo publicado já pode defender e no caso do nosso programa é um publicado e um submetido e aí ele poderia ser submetido de qualquer jeito sabe mas a Simone graças a Deus não dá conta disso isso vai contra os princípios dela e aí a gente mandou mas ela estava com prazo ela estava já prorrogada por conta de questões pessoais que não sei se ela vai falar ou não mas se ela fala eu vou derramar aqui rios de lágrimas mas assim de uma forma muito legítima a gente estava com a corda no pescoço mandei um e-mail para a professora Pâmela Ximena nossa coordenadora e ela na hora foi sensível e eu falei assim a gente vai submeter não na hora de pedir banco mas eu prometo porque na defesa o artigo já vai estar submetido aí a Simone não sei se ela dá conta de virar com os cronogramazinhos dela aí ela foi e acertou os post-tick dela lá o cronograma e a gente conseguiu cumprir a conta mas se a gente fosse seguir a risca um artigo publicado e um submetido a chance da aceitação desse segundo artigo teria sido bem menor não foi Simone? então ah é isso aí nossa reunião é feita desse na minha terra a gente fala com a Pilin e da Simone também então isso daí tem uma história muito importante então Ivan olha você me deu a oportunidade de falar isso também mas antes da gente partir o Kenia é Simone podia tirar uma foto e colocar no anexo da tese não exatamente isso daí e foi assim desde o início sabe e cada prorrogação era um sofrimento mas muita seriedade então ela fala que eu fui generosa mas é muito fácil confiar na Simone porque ela já se cobra muito e ela é muito rigorosa com ela mesma bom vamos ouvir um pouco a Laura também e depois das considerações da Laura então a gente parte da segunda parte da defesa então gente eu não tenho assim nada para acrescentar do trabalho né na medida do possível eu sempre estive acompanhando o andamento dele então é só agradecer mesmo a participação e as considerações de todos e e parabenizar tanto a Kenia né pela orientação que sempre foi muito generosa mesmo e muito acompanhou de perto o trabalho eu acho importante e a Simone que é uma guerreira e que é muito perfeccionista e que fez um trabalho excelente então queria parabenizar já desde agora mas com relação ao trabalho realmente eu não tenho mais do que considerar ok então muito obrigada Laura agora nós vamos ficar na mão do Abrantes a gente vai cruzar os braços ele vai fazer uma mágica não sei como é que é essa história aqui como é Abrantes a gente pode interagir aqui agora não te ouça Amelinha eu acho que a gente pode gente obrigado a presença de todo mundo aí viu pelas energias positivas nesse dia pelos comentários maravilhosos colocou lá no chat que podia ah entendi agora pode meu Deus você me fez chorar eu tô começando a chorar agora eu vi que você segurou eu tô começando aqui agora parabéns vou nem falar nada vou deixar laranja linda eu tô de verde a gente troca no dia da sua defesa eu vou de verde aí você vai de laranja vai demorar tô feliz demais não vou falar muito que você ainda tem que receber a banca foi lindo foi lindo ó a Víbia falando oi pra você gente acho que várias pessoas conhecem aqui mais tarde se tivesse todo mundo na mesma cidade dá pra tomar uma cerveja eu vi essas coisas ai gente a Simone é a Simone une pessoas maravilhosa calma ainda não vai acordar né achei louca tá querendo falar também achei louca você ouviu meio indireta né sobre os financiamentos aí ali na de pesquisa ela não vai falar não Vivian obrigada nossa você tem nem nem como agradecer né você sabe disso nossa nossa na hora que ele falou do strobe só me veio a Víbia na cabeça com o strobe assim que realmente foi um ganho gigante pros artigos quando começou a usar nossa nossa deixa eu me alimentar aqui né fica gravado né gente não posso falar muito não Vivian você tem que clicar duas vezes no fonezinho de ouvido aí que aí ativa o seu áudio hum e agora ah consegui obrigada Amélia Simone só pra mandar um beijo que eu tenho certeza que essa deliberação da banca vai ser muito rápida sabe assim acho que eles tem muito o que discutir sabe muita coisa assim pra decidir se você vai ser aprovado ou não né vai ser muito difícil né Amélia uma coisa muito difícil de fazer mas só pra mandar um beijo mesmo tá lindo seu trabalho e você merece todo todo esse momento agora que vai vir já já que você é lutou muito né pra chegar até aqui a gente tá muito feliz de estar acompanhando tá beijo pra você obrigada obrigada viu eu fiquei sabendo do trabalho da Simone efetivamente hoje né porque a gente nem mal tinha tempo de falar sobre o trabalho nem nada nós tô muito feliz tem todos os amigos tem aí é um agradecimento lá na minha tese por aceitar minhas ausências nos últimos tempos então cheiloca cheila tem que ser formal nesse espaço não te ouve a gente não te ouve sabia que a Amélia é a cheiloca goianiense e a cheiloca é a Amélia paulista vocês vão se conhecer ainda pessoalmente viu ela fala isso então então Deborilda tá aqui eu vou começar a interagir com todo mundo então tá já que ninguém fala Deborilda obrigada meu marido tá aqui também online presencial ali na outra sala mudando suporte tirando os cachorros do quarto se eles começarem a latir então se os cachorros começarem a latir pelo amor de Deus tira eles daqui mas tem um deitado aqui do meu lado silencioso o outro no meu pé né então tá tudo certo com os cachorros também ai será que agora dá certo? agora deu agora sim a gente só queria dar parabéns gente eu eu interagi horrores no chat peço desculpas inclusive deu uma causada eu acho em alguns momentos mas foi bem pontual Simone você tá uma diva sério você foi pleníssima o tempo todo durante a sua apresentação a gente tava comentando depois você vai ver que deve ter mil mensagens no nosso grupo mas você falando diva olha lá o pessoal concordando só verdades que eu estou trazendo obrigada quem vê a plenitude não vê o que tem por trás né o estudo da semana mas são detalhes não eu já vi o que tem por trás ali cadê o Gui já chegou ali mostrando tá no outro quarto assim registrado viu Gui eu não sabia da parte que tinha da liberação ele já se adiantou aí ele chegou agora ah sim aham um bom rapaz o Gui eu quero é água fluidificada lá de palmelo pra essa semana que tinha que ter eita eu também quero falar diga-se ai tô aqui no meio da prova Simone tô fazendo uma prova tô te assistindo fazendo prova assobiando chupando cana tudo ao mesmo tempo ei mas a sua apresentação eu assisti inteira viu prestei atenção você tá de parabéns você foi muito sensível em abordar um tema que é tão delicado pra tanta gente até pra gente que é adulto hoje e você teve tanta sensibilidade em abordar esse tema você não ficou no lugar comum eu até você não ficou você não 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 ficou dentro de clichês que você poderia continuar dentro dos clichês científicos mas você foi além e você foi você mesma a gente conseguiu ver em cada parte do seu trabalho identificar você você não foi uma cópia de um compilado de trabalhos você foi você mesma e assim isso te torna Simone ainda mais especial do que você é sabe você conseguir transcrever a sua personalidade num trabalho científico e mostrar pra comunidade acadêmica quem você é sabe e você a gente sabe de toda toda a sua luta nesse doutorado porque a gente te acompanha de perto e assim essa conquista esse título hoje essa defesa essa aprovação é só um fechamento pequeno diante da grandeza que você fez nesse seu trabalho eu quero reconhecer você eu quero celebrar você hoje e dizer que você essa contribuição que você teve no conhecimento científico pra vida dos adolescentes porque eu aprendi muita coisa com o seu trabalho é só um fragmento de quem você é porque você é gigante Simone e a gente chama muito viu eu vou ter que sair agora que eu vou ter que com essa prova mas a gente chama ela faz isso faz eu chorar e sai foi muito difícil viu Simone eu vou estar aqui mas sem câmera beijo beijo obrigada obrigada viu obrigada por tudo por ela saiu ela saiu não ela não saiu não saiu tá enfim eu falo com ela depois mas eu tô me segurando gente pra quem não sabe gente a Silvânia que começou a me ensinar a fazer análise de associação eu lembro a gente lá no ministério eu com meu caderninho ela me explicando eu não entendia pra tá vindo nenhuma eu imagino que ela devia me achar uma idiota quando ela me via perguntando tem um cachorro na minha banca então oi o nome dele é Obi-Wan pra quem não conhece amor é formal ainda não pode não ele tá de gravata ele tá de gravata então pra quem não sabe eu fico pensando eu há seis anos atrás perguntando as coisas pra Silvânia e ela deve pensar nossa mas que menina idiota então eu vi realmente essas coisas nossa é é muito gratificante assim e eu vou agradecer ela depois que ela terminar a prova ai enfim eu não vou falar nada não já chorei demais na hora que você finalizou nossa senhora e eu tô no trabalho ainda né o povo passando aqui no corredor e vendo eu chorar em prantos aqui na sua defesa mas foi linda obrigada eu tô de óculos novos em sua homenagem lindo por sinal não vou falar nada só tem que marcar nosso vinho e nossa cervejinha espumante pra comemorar espero eu fala pro Gui não abrir esse se ele abrir esse e eu quero um outro não é melhor comprar outro muito bom muito bom ela me mandou ela me mandou uma mensagem deu certo agora que eu ia ouvir a sua mensagem a voz da gente é muito afetivo mas vamos lá bom a gente demorou mas não foi por nada porque a banca foi muito rápida muito precisa muito assertiva em dizer que você Simone foi aprovada e é a nova doutora do programa de pós-graduação em saúde coletiva não vão chorar tanto assim parabéns viu nossa obrigada vou tentar não chorar mas é eu queria agradecer mesmo né assim a essa banca maravilhosa acho que inicialmente a orientação né da Kenya da Laura né as pessoas que eu já agradeci também que contribuíram com esse trabalho a banca assim vocês foram maravilhosos não tem dizer não tem como falar que eu não estava tensa nervosa eu estava feliz com o trabalho né porque eu acho que nas condições que eu tive nos últimos dois anos era o que eu conseguia fazer mas eu estava contente mesmo né mas mesmo assim eu claro que ficava um pouco tensa né e preocupada e vocês foram sensíveis competentes e maravilhosos assim então eu só quero agradecer mesmo eu acho que desde quando eu entrei na pós-graduação minha vida mudou muito assim eu era uma pessoa e hoje né eu sou outra eu casei eu mudei de emprego eu mudei de cidade eu adotei dois cachorros minha mãe teve um AVC e ficou acamada né então desde então a gente tem trabalhado na reabilitação dela então morava numa kitnet pequenininha hoje eu moro num apartamento enorme enorme assim não porque eu não sou rica mas um apartamento grande em Goiânia né quem conhece Brasília e Goiânia sabe tanto que é diferente preço de imóvel então você paga em Brasília num apartamento minúsculo você paga em Goiânia num apartamento muito grande então então é isso assim né minha vida mudou demais foram muitas dificuldades mas eu assim eu só tenho a agradecer mesmo pela competência técnica das minhas orientadoras e eu tenho certeza assim se não fosse eu não escolhi as orientadoras né o programa escolheu pra mim o processo da UNB ele é diferente a gente entra às cegas eu entrei às cegas na UNB eu não conhecia ninguém né eu tinha ido pra Brasília de Goiás então eu não conhecia ninguém quando eu fiz a seleção realmente foi um tiro no escuro eu só tinha um projeto então eu assim eu acho que eu fui muito feliz né em ter a Kenia como orientadora eu amo a Kenia eu amo a Laura eu já amava a Laura antes né e a Kenia veio depois desse processo e eu realmente assim se não fosse com esse time de orientação eu acho que eu não teria dado conta de lidar com todas as dificuldades a gente teve uma pandemia no meio do processo ainda mas eu confesso que pessoalmente a pandemia foi o menor dos meus problemas nesses últimos dois anos né assim de impacto direto na minha vida claro que é pro mundo né pra todo mundo eu sei que não mas pra mim foram muitos outros problemas para além disso então eu acho que é isso mesmo é agradecer e continuar nesse caminho eu não esgotei a vontade de estudar o tema de trabalhar o tema né e acho que é isso que eu tenho pra dizer e agradecer todos vocês que estão aqui né porque eu sei que vocês que estão aqui agora que querem meu bem que estão torcendo por mim então é isso obrigada Simone eu vi a Amélia aqui né olha só também outros caminhos que eu espero olha quantos amigos achei da vida a gente já falou muito olha lá não vou perguntar do seu artigo agora viu Amélia não vou já mandei já mandei mas olha uma alegria muito grande e uma emoção né isso aqui é uma emoção eu fico à vontade em colocar essa emoção também na frente do Pedro e vão que eles estão acostumados nesse nosso universo a gente trabalha é com sentimento então o bacana é quando a gente consegue juntar as duas coisas e é isso que faz sentido né pra tudo e a Simone conseguiu juntar não só sentimento e razão mas outras dimensões que a gente não explica como ela falou essa coisa do do escuro eu não conhecia eu lembro quando eu mantei uma mensagem você conhece a Simone aí porque a coordenação tava me atribuindo a ela tal por causa do tema aí falou assim mas a referência foi rápida você vai se dar bem e não deu outra mas essa 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 energia que que fui no no momento certo no sentido certo ela é muito 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 gratificante eu não quero ser repetitiva mas assim eu fico muito contente de ter essa oportunidade gravando com testemunhas e com pessoas tão tão queridas e tão próximas e que ou distantes fisicamente de poder colocar todo esse sentimento aqui sem o menor pudor porque é um desavisado pensa que na academia não é lugar disso mas a gente consegue é porque não poderia ser diferente trazer esse sentimento também pra academia a gente não consegue colocar no artigo mas na defesa a gente consegue então é isso Simone que momento feliz muito muito obrigada a vocês essas duas horas e quarenta e dois minutos foram só de alegria de realização viu de tela parabéns Simone muito sucesso pra você muito bom parabéns minha jovem parabéns viu obrigada gente eu mandei a minha unidade FS da SC tá pra disponibilizar depois eu acho que já já disponibilizaram o seu e o da Natasha agora agora o do do professor Pedro é que é estenda ai que susto mas espera eu não vou fazer que eu vou fazer agora olha o susto agora agora foi um espumante abrindo aí foi um espumante que vai fazer isso com a gente que susto bom que susto bom é o Gui é o Gui é o Gui trazendo vou te dar aqui agora obrigado obrigado tchau gente tchau 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 tchau